Olá, terráqueos! Como é que cês estão? Eu sou Rogério Vilela e vai Corinthians! Tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais futebolística do que a minha e do que a sua. Não é Lênin e Mandíbula? O Mandíbula tá aqui hoje, cara. Posso falar com o Mandíbula hoje, Lênin? Pode, manda bala. Não é o Mandíbula, você que é um corintiano raiz também. É nóis, mano. Tá, aí ó, é nóis, mano. Vai, Coríntia. Você tá feliz? Tá aqui? Cara, eu tô muito feliz. Você fez questão de vir hoje, né? Eu fiz. Nem trabalha mais aqui. É mesmo? É, eu pedi pra vir aqui hoje porque... Exato. Que é nóis, né, Juliano? Exato. Tamo junto, cara. Tem perguntas pra ele? Várias. E como que o pessoal vai fazer pra participar dessa live maravilhosa? Cara, mandando aí um super chat pra gente... As regras estão aí, né? As regras estão aqui fixadas no chat, então manda aí pra gente que eu separo aqui e faço as perguntas aí pro dia. Exato. Capricha nas perguntas porque às vezes o pessoal pergunta coisas que a gente acabou de falar, né? Então não adianta. Então presta atenção no papo que a resenha hoje vai ser demais. Juliano, obrigado demais por ter vindo, cara. Obrigado. A gente tá se falando um tempo, deu agora na agenda aí de treinos. Corinthians aí já classificado. Fui ao jogo sábado. Vamos falar sobre tudo isso. Mas, Juliano, eu tenho um defeito na minha vida. Todo mundo tem defeito. Você vai falar se você tem defeito também. Todo mundo. O meu defeito é ser interesseiro. Todo mundo que vem aqui eu peço presentes. Em vez do cara que convida a dar presente, você tem que dar um presente inútil. Alguma coisa que você não usa mais. O que você trouxe, Juliano? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando. Ah, meu Deus. Eu trouxe um presente de minha autoria. Presente inútil. É o Mundial do Palmeiras. Não. O que que é isso? Essa aí tem uma história... É uma cesta, pra quem não tá vendo aqui, só tá ouvindo. É uma cesta com um monte de papel azul e branco. É uma cesta de Páscoa. Tá. E a história é a seguinte. Meu pai fazia essas cestas quando eu era pequeno. Então ele mesmo fazia a mão e nos dava na época de Páscoa. E fazia pra todos os irmãos uma cesta. E na pandemia, quando eu tava na Arábia Saudita, começou a ter um... A gente ficou trancado com meus filhos, minha família. E eu passei a ter interesse um pouquinho por coisas artesanais de fazer. Então eu fiz muita coisa com isopor, muitas coisas assim, brinquedos pras crianças. E eu peguei gosto por isso. E no ano passado eu fiz essa cesta pros meus filhos. Então essa é a cesta que eu fiz de Páscoa pro meu filho. E ela já tá bastante amassada. Como ela não tem mais utilidade agora e tem um significado importante pra mim, eu trouxe pra cá. Que legal, Juliano, cara. Então na pandemia você acabou pegando alguma coisa do seu pai lá que ele fazia. Esses trabalhos manuais. E ele fazia mais o que assim? Basicamente era isso que ele fazia. Ele faz até hoje. Hoje ele vende isso. É mesmo? Na época do Natal, na época do Natal não, da Páscoa, ele mesmo faz as cestas e vende. Aí o ano passado que eu queria fazer, eu falei pra ele, pai, me ensina aí. E aí ele começou a gravar alguns vídeos e me mandou. E aí eu pelo vídeo ia fazendo. Assim, tive bastante dificuldade porque eu achei que era mais fácil. Isso aqui é papel... É papel crepom, eu acho. É seda. É seda, 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 seda. Cara, não é aquele papel que ele fazia pipa? Acho que não, né? É isso, é isso, é isso, é o mesmo. É o mesmo. Meu pai fazia pipa pra mim. É o mesmo. Sabe, não sei se você pegou essa época, você é mais novo que eu, mas de pegar bambu, ele afiava, montava o pipa. Tem um irmão, que ele é um ano mais velho do que eu, ele fazia muita pipa. É mesmo? Eu era ruim nisso, mas ele era bom. Eu também sabia fazer, meu pai fazia. Tem cada lugar que tem um nome, né? Pipa... Raia. Raia. Em Curitiba ele chama de raia. Cacheta, sei lá, tem... Você empirou pipa? Você é um cara criado no... Ele tem cara, ele tem cara que... Pena e pipa porque eu sempre fui muito ruim, mas eu jogava a bola na rua, cara. É mesmo? Descalço? Descalço no asfalto. Quero saber se o Juliano pegou essa... Nossa. Né? Tirar o tampão do dedo no asfalto? Quem nunca? Muitas vezes. Eu comecei nas praças, né? Eu sou de Curitiba, sou paranaense da Vila Lindóia. Então a gente tinha o pessoal da Vila Lindóia que jogava com o pessoal da Vila Fanim. Então tinha essa... Vocês apostavam alguma coisa? Valendo coca 2 litros. É, na minha época era a tubaína que a gente apostava. A gente apostava. Só que olha o problema, a gente não tinha o dinheiro pra pagar. Então não podia perder, né, cara? Porque a gente dava vida naquilo. Nossa, dava vida, né, cara? Quando valia alguma coisa, era outro papo, né? Era impressionante aquilo. A gente me jogava, ó. O meu bairro contra o outro era... Mas era divertido, era na areia. Na areia? A gente passava o dia todo. Putz, que tempo legal, né, cara? Tempo bom. Qual a tua lembrança mais antiga de infância, assim? Cara, eu lembro muito do meu bairro em que a gente brincava muito na rua. E tem até uma história engraçada. A gente brincava muito de pique-sconde. Lá a gente chama de mãe-se-sconde em Curitiba. Ah, é mãe-se-sconde? Mãe-se-sconde pra nós. Aqui é esconde-sconde. É. E aí, lá a gente brincava com 10, 12. O pessoal da vila. Sim. E aí, um se escondia e tudo e tal. E aí o outro ia contar. E teve uma vez, um episódio, que o irmão meu pegou uma roupa que tava na casa da minha mãe. Era tipo um sobretudo. E colocou o sobretudo, ele. E ele subiu na garupa do meu colega. E descia na rua como se fosse uma pessoa normal andando. E o cara procurando. E o irmão desconfiou o cara. Ele colocou chapéu, colocou chapéu sobretudo e ele na garupa do cara descendo. Daqui a pouco o cara que tava pegando e falou assim, ó, eu tô vendo alguém aí, tô vendo alguém aí, quem é, quem é, quem é. Eles começaram a olhar e eles começaram a dar risada. E ninguém sabia. O que aconteceu? Meu irmão urinou na cabeça do cara. Da nossa amiga. Leandro. Eu acho que ele vai ouvir isso depois. Vai ouvir, vai lembrar, cara. Foi muito divertido esse dia. Outra coisa que acontecia bastante. Minha mãe, ela contava histórias de terror pra nós. Então... Você dormiu? Não. Juntava o pessoal da vila. Sim. E ela começava a contar algumas histórias que tinha acontecido. Ah, o cachorro que virava pessoa. Nossa, tinha um amigo meu, Jackson. Que ele ficava desesperado. E minha mãe contava e ele, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então eu tenho algumas lembranças disso. Eu tive uma infância assim, muito feliz, sabe? Pô, eu... Muito feliz. Na sua época, não sei se lá em Curitiba tinha, mas, pô, carrinho de rolemã, vocês andavam. É mesmo? Tinha, se matava. Tinha uma decidona lá. Eu nunca fui bom nessas coisas, mas o pessoal lá... Tinha freio ou era no pé mesmo? Era no chinelo. No chinelo, cara. Olha que doideira, cara. O pessoal vivia... Como que a gente não morreu, né, cara? Nessas brincadeiras. Deus cuidava. Deus cuidava. Pipa, bolinha de gude? Bolinha de gude, pé na bola. O que é pé na bola? Pé na bola era assim, era como se fosse um pique esconde, só que tinha uma bola lá, então tinha alguém que estava pegando. Aí você chegava primeiro, dava um chute na bola, a bola ia longe. E aí todo mundo saia correndo. Aí o cara tinha que vir, pegar a bola, colocar num lugar e achar os outros. Aí quando ele achava, ele falava, pé na bola, Juliano. Então eu estava fora. Sei. Mas enquanto ele estava fazendo isso, vinha um outro e chutava a bola e voltava. Vai longe. O cara nunca saía. O cara nunca saía. Betis. A gente chama Betis. Aqui é taco, né? Três para trás e entregava o taco. É isso. Cara, que jogo bom, cara. Perdi a bolinha direto na casa dos vizinhos. Com cabo de vassoura você jogava ou pegava uns... Não, com pedaço de madeira mesmo. Pedaço de madeira mesmo. E era latinha, chinelo. Era latinha. Lata de óleo. É, lata de óleo. Pô, é bom demais, né, cara? Às vezes você conseguia acertar essa daquilo negócio e se o cara rebatesse e você pegasse... Vitória 1, 2, 3. É, Vitória 1, 2, 3. Não, era divertido. Caraca, que saudade dessas paradas. Os vizinhos ficavam doidos com a gente, hein? Caía a bolinha. Não vou devolver. É, então, tinha um vizinho também que furava a bola? O meu tinha o seu Walter lá que furava as bolas de futebol. É, o meu vizinho não tinha porque naquela época não tinha bola, né? Mas assim, na... Vocês não jogavam bola? Não, jogava com a bolinha de tênis na rua. Não, não, mas futebol mesmo ele não furava... Não, mas não na rua ali, né? Não na rua? Ah, tá. Não assim. Quem jogava numa rua que caía na casa do cara, ele furava mesmo. De sacanagem, né? Sacanagem, cara. Um velho... No caso, do lado da minha avó tinha um vizinho que quando caiu lá ele dava pro cachorro comer. É verdade, ele dava pro cachorro comer, aí o cachorro mordia a bola e furava. Caramba, cara. Ficava revoltado. É. Dá vontade de entrar lá, não dava, né? Cachoros não dava. Você não era o cara que tinha bola, não, né? Não. O cara que tinha bola normalmente era o cara ruim, né? Era o ruim, era o dono da bola. Tinha condição melhor lá. Aí tinha que jogar, né? Mas eu era sempre escolhido. É isso que eu falava, né, cara? Tem aquele lance de ser os primeiros escolhidos e os últimos, né? É. E tinha o café com leite sempre. Sempre tem. Sempre tem. Cara, era muito ruim. Eu acho que sair café com leite é a pior coisa do mundo, né? Tinha mais café com leite do que mão de bola. Exato. Mas você não jogava na rua mesmo, que passava carro? Não, eu jogava na rua também. Jogava, jogava na rua. Em frente de casa. Fazia dois golzinhos com chinelo. Saiu o tampão do dedo. Passava o dia todo. Tinha aquele negócio, né? Carro aí tem que parar. Isso, tem que parar. O Betis e o Taco também é igual. Lá vem o carro. Pega lá, já vai. E aí quando a bola ia debaixo do carro, tinha alguém que ficou lá pra atirar com o pé debaixo do carro, né? Pô, eu sinto falta disso. Também sinto, cara. Hoje em dia você não vê mais. A gente jogava até em rua inclinada, né? Que chutou, buscou. Isso, tinha. Quem chuta, busca, né? Quem chuta, busca. Aí você tá uma bicuda lá, você ainda tinha que buscar a bola. Aquela confusão se a bola passou por cima do chinelo ou não, né? Sim, aquela brigarada. Foi na trave, não. Foi na trave, cara. Não tem trave. Como é que foi na trave? Foi na trave. E como que era a tua família? Quantos irmãos? O que seus pais faziam? Cara, eu... Bom, eu tenho mais sete irmãos, tá? Mesmo pai... É assim, minha mãe teve o meu irmão mais velho. Tá. No primeiro relacionamento que ela teve. Depois ela conheceu o meu pai. Eles viveram junto durante 25 anos. E aí nós fomos... Daí nasceu meu irmão um ano mais velho. Daí vim eu. Daí vim Giovanni. Everton, Juliano, Giovanni, Lisa, Nilson, Lisiane e Angélica. Então nós fomos sete. E o primeiro e o mais velho é o Vanderlei. Tá. E aí meus pais passaram junto. Então a gente teve uma infância bastante difícil, né? É mesmo? É, eu menciono bastante isso porque isso... Eu gosto de falar sobre a minha vida. Claro. Porque o que eu passei foi o que eu me trouxe até aqui. Então nós tínhamos uma situação realmente muito escassa. O que sua mãe fazia, seu pai? Minha mãe cuidava de nós. Cuidava de... Pô, imagina. Então, meu pai até tentava trabalhar, mas ele ficava pouco tempo nos trabalhos. É. Assim, tinha dificuldade. Meu pai sempre... É difícil falar assim do meu pai, sabe? Porque eu não quero trazer uma situação ruim pra ele que ele se sinta mal. E ao mesmo tempo eu honro a vida dele porque ele é meu pai, porque ele me amou do jeito que ele conseguiu. Do jeito que deu, né? Ele deu o melhor que ele pôde. Mas naquela época nós tínhamos uma situação muito escassa. Então a gente não tinha comida. A gente vivia sem... Assim, vivia quatro na mesma cama de casal. Umas condições precárias. O banheiro era fora. Não tinha papel higiênico pra ir no banheiro. Caramba. Então não tinha comida. Então eu lembro que minha mãe, muitas vezes, ela ia pedir comida. Sabe aquelas feiras de frutas e tudo? Sei, sei. Então eles iam no final, quando sobrava... Chipa, né? E aí meu irmão, Giovanni, ele ia junto com a minha mãe. A Lisa também ia junto com a minha mãe. E eles iam lá pedir fruta. Eu nunca ia. Eu morria de vergonha. Eu me sentia mal e não ia. E aí era assim. Então a gente vivia com muita doação, com muita ajuda. A família ajudava? A minha avó. Principalmente no final de semana a gente ia pra casa da minha avó pra gente poder comer, poder almoçar. Então passava o domingo lá pra poder ter o almoço. Os vizinhos. Minha mãe pedia muito. Mas você lembra realmente, tinha dia de falar, cara, o que vai ter pra comer? Ah, muitas vezes. Caramba. Muitas vezes. Então a gente não tinha realmente recurso. Eu até contei até numa entrevista. E eu digo isso com orgulho, né? Eu tive uma situação que eu tava com muita fome naquela noite. Eu tava chorando. Mãe, 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 eu tô com fome, tô com fome. E minha mãe disse, filho, toma água e dorme. Então aquilo foi muito forte, né? Eu tinha seis, sete anos, oito anos. Então tem muitas memórias. E meus irmãos passaram pela mesma coisa. Só que cada um tem uma visão diferente. É? Cada um tem uma visão diferente. Uma forma de lidar com isso diferente. Eu, graças a Deus, Deus me deu um entendimento, vamos dizer, um entendimento diferente, né? Eu não aceitava aquela situação pra mim. Então aí eu fui buscar alternativa. Você chegava a pensar, tipo, um dia eu vou mudar isso daqui, vou ajudar meus pais? Eu tinha certeza. É mesmo? Eu tinha certeza. É? Eu tinha certeza disso. Uma coisa interna sua que você falava? Minha. Eu disse, eu quero ser jogador, eu vou ser jogador. Não tinha outro plano. Não tinha. Fala assim, o que você vai ser quando acontecer? O plano B era fazer o plano A acontecer. Então foi muito rápido. Aí o meu irmão mais velho, Vanderlei, ele trabalhava no quartel, no Exército. E aí ele conheceu alguém, alguém do futebol de salão do Paraná Clube. E aí ele me levou, eu e meu irmão, pra fazer um teste de futebol de salão. Pô, pra gente fazer um teste, meu meião era o meião dele, do Exército, né? Não, não era o meião de futebol. Não, não existia. Meu tênis de futebol de salão era um coturno furado no bico. E aí o calção era pra ser azul, era branco, de tão desbotado que tava. E eu e meu irmão, a gente foi fazer o teste nessas condições. Quando chegamos lá, olhamos pro lado, ali foi o primeiro choque que nós tivemos, né? Porque o pessoal tudo de Nike, tudo uniformizado, bem vestido e nós daquele jeito. Então a gente, quando o pessoal olhou, eu falei, eita, como não pertencemos aqui, né? A primeira sensação, o choque foi esse. Vamos fazer aquecimento. Eu lembro do meu irmão. Vamos fazer aquecimento. Ele falou, aquecimento? O que é isso? O que é isso? As meninas tudo coordenadas lá fazendo aquecimento. Eu olhando pro meu irmão e falei, faz igual. E copiando, é. Faz igual. Aí nós fazendo tudo sem coordenação e rindo no meio do... A gente rindo um monte no meio do exercício, porque a gente não sabia, né? Eu tava rindo dele, ele rindo de mim. E o pessoal rindo de nós dois. Aí foi muito divertido. Aí nós fizemos o teste naquela época e eu passei no teste e o meu irmão não. Você tinha quantos anos? Porque eu tava com oito. Oito anos. Ele tinha nove. Então no futebol de salão eram dois anos a categoria. Dele era o último ano. Então no ano seguinte ele ia passar pra uma categoria maior. Só voltar pra próxima. E eu ia ficar, permanecer. Então por eu ser mais novo, eu permaneci ele não. Depois no ano seguinte ele voltou e ele ficou. Aí ele começou de novo. Mas vocês dois eram mirradinhos assim? Como que é? Sempre fui. É bem malrinho. Nossa. O pessoal diz assim, não tem condições não. Você não pode ser jogador não. É mesmo? Esse tamanho todo aí. Caramba. Eu gostava de jogar no gol também. É mesmo? Eu era bom goleiro. É mesmo? Eu era bom. Eu ia falar. Você tem quanto de altura hoje? Um 7 e 4. Não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. Mas eu gostava. Sábado. Quanto que ele tem de altura? É, o Carlos Miguel. Imagina, cara. Não, não ia dar. Nossa. Mas eu gostava. É. No futebol de areia, quando a gente jogava o bairro lá, Vila Lindói contra Vila Fani, eu era goleiro. Aí o bicho pegava e ia para a linha, né? Valia o refrigerante. Claro. Ou você imagina. Faz isso. Então você começa no futebol de salão, então? Futebol de salão com 8 anos. Aí com 9... Mas ganhava alguma coisa? Nada? Quando o pessoal viu a situação, eu já comecei a ter ajuda ali do pessoal. Eles se compadeceram. E aí falavam, preciso de um tênis. Aí o meu primeiro tênis era... Eu caçava 37 e usei 39. É. É o que tem. Colocava um negocinho na frente para... Então nesse primeiro ano foi difícil. Depois me levaram para o futebol de campo. Aí eu fiz um teste de que chute. Pô. Foi de que chute. Você amarrava na perna ou embaixo? Amarrava três nó na perna. O sangue... A perna... Ia gangrenar, né? Ia gangrenar até cortar a perna. Você amarrava apertando assim. Apertando. Putz, com que chute. Com que chute. Para quem não sabe que chute, né? O pessoal mais novo aí... Não tem nem ideia. Era um pneu de carro que eles cortavam no formato de um tênis e você colocava no pé, não é? E com um ferro embaixo que doía pra caramba. Mas para mim aquilo era chuteira, né? Não, eu tinha que chute. Era o tênis que todo mundo queria ter para jogar futebol, né? O pessoal tinha chuteiro normal. Eu falei, não, tá bom. Aí fiz um teste na época. Eu sou de 90. Aí eu fiz um teste com o pessoal de 88. E eu fui super bem. Aí os caras falaram, não, como é que pode, né? Oito ou nove anos ele já está jogando com os caras mais velhos e não ficar. E aí eu fiquei intercalando. Eu ia jogar futebol de salão, futebol de campo. Futebol de salão... Mas era no mesmo time ou não? No Paraná. Ah, é? Paraná, de Curitiba. Sempre nos dois. E... Mas você dormia no alojamento, ia para casa e voltava. Eu sou de Curitiba, né? Eu nunca... É? Esse é um ponto muito importante que aconteceu para mim. Porque por mais que a gente tivesse um monte de dificuldade, a minha família sempre esteve perto. É mesmo? É. Como eu disse, meu pai tinha dificuldade em algumas áreas, mas como é que ele demonstrava amor para mim? Às vezes ele não podia prover. Mas o que ele fazia? Ele me levava. Ah, ele estava junto. A minha mãe também não podia fazer algumas coisas, mas como é que ela fazia? Ele ficava doente e minha mãe carregava todo mundo para o médico. Vamos lá, sobe no colo e desce, ia para o posto sem injeção e não. Você é pai hoje em dia, né? Sou pai de três. Então, você tem noção do que eles fizeram agora, né, cara? Hoje eu tenho. Não é? A gente que tem essa facilidade toda para criar filhos, imagina eles. Eu penso nos meus pais também, cara. Naquela época, o que eles fizeram pela gente, né, cara? O que acontece hoje em dia com as pessoas que elas não têm... Elas não têm ideia do que os pais passaram, né? É. E aí, isso é algo que eu falo, porque isso traz clareza para algumas pessoas. Às vezes, assim... Ah, meu pai nunca me pegou no colo. Meu pai nunca me abraçou. Aí você fala assim, poxa, meu pai não me amou. E a questão não é essa. É, como é que foi a vida dele? Você sabe se ele foi pego no colo? Sabe se ele foi amado? Como é que era a relação dele com o pai dele, com a mãe dele? Então, às vezes, ninguém dá o que não tem. É. Então, ele deu o melhor que ele tinha. Mas meu pai foi assim. Ele nunca me pegou no colo, nunca me falou eu te amo. Foi recente que a gente... Recente, assim. Eu já, velho, que amoleci o coração dele. Mas ele fala... Filho, meu pai nunca falou eu te amo. O pai dele é coisa de geração, né? Eles eram mais duros mesmo. Mas nós mesmos, na família, por ter esse lado, assim... Nós, na família, a gente não se abraçava, não se beijava durante muito tempo. É mesmo? Os irmãos, pai, mãe, não tinha. Tinha uma relação, assim, distante. Entendi. Então, era complicado. Por quê? Porque era o que a gente vivia, né? Não, e... E Curitiba também tem isso, né? De ser mais fechado, né? Curitiba tem. Tem essa fama de ser mais... Mas isso é muito legal você falar, cara. E ele era... Quando você falou que ia ser jogador de futebol, o que ele acreditou? Ele falou, não, filho, isso pode ser que não dê certo? Ou eles te apoiaram desde o começo? Eles me apoiaram desde o início. É mesmo? É. Então, é aí que entra outra forma de amor, que eu disse. Porque meu pai não foi um pai que me abraçou e que disse, filho, eu te amo. Mas ele foi um pai que me levava sempre. Vamos andar 40 minutos? Vamos. Vamos pegar o ônibus? Vamos. Tem que emprestar dinheiro para o ônibus? Nós vamos. Então, o modo dele de demonstrar amor foi assim. Claro. E a minha mãe, por outro lado, o modo dela de demonstrar amor foi sempre cuidando da gente quando a gente estava mal. Foi sempre estando ali presente, cuidando de todos os irmãos. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe passou por muita coisa. Então, eu honro os meus pais muito hoje por aquilo que eles me deram. Eu sei que eles fizeram o melhor e com amor. Cada um dentro da sua forma de amar. É, do jeito que dá. E ele ficava no alambrado, gritando, falando... Meu pai... Ou ele era quietão? Não, ele ficava quieto, mas aí se tinha alguém que me xingava, ele queria brigar. Comprava a briga. Não, volta e meia, ele queria bater em um pai de alguém. É mesmo? Aí tinha que ter alguém para segurar ele lá, porque... Meu pai era briguento. E depois eu comecei a jogar no profissional e ele ia, mas aí já era no Paraná. Então, no Paraná já tinha 3, 4, 5 mil pessoas assistindo. E aí errava um passo, xingava, e ela queria brigar também. Não tem como, né, cara? E minha mãe, por outro lado, ela não gostava de ir assistir. Por quê? Ficava nervosa? Ficava muito nervosa. Muito nervosa. É mesmo? Muito nervosa. Ela chegou a assistir alguns jogos de futebol de salão e ela ficava super nervosa. Ai, meu filho, caiu. Meu Deus do céu, machucou. É mãe, né? É. Mãe, não tem jeito. E como que foi a tua evolução, então, lá no Paraná? Você treina, então, futebol de salão e campo? E aí, como que foi? Eu vou indo, eu saia de um treino pra ir pro outro, né, com muita ajuda de muita gente. Então, tinha gente, tinha professor, tinha professor meu que me dava carona, então eu saia de um treino e ia pro outro, eles me davam um lanche no meio do caminho e treinava. E eu fui fazendo isso até os 13 anos. Daí, com 13 anos, eu tive uma lesão muscular, como fui chutar uma bola, já não tava aguentando fazer os dois. Aí eu decidi, eu falei, eu preciso ficar só em algum lugar. E aí eu fui pro futebol de campo. Por quê? Porque eu sabia que era onde ia me dar mais projeção financeira. Financeira, porque a questão, meu objetivo era esse. Além de ser o meu sonho, eu queria dar uma situação melhor pra minha família. Mas lá você já teve um, começou a ter um treinamento mais pesado pra ganhar mais massa muscular? Não, a gente fazia o que a base fazia. Sei. Só que, meu biotipo, né, eu demorei pra desenvolver. Eu demorei. Eu fui crescer com 16. É mesmo? Então, até 16 eu era mirradinho e tal. Deve ter foto minha aí de magrinho. Tem foto aí. Vê se acha foto desse começo aí. E você começa já em que posição? Meia. Sempre fui meia. Sempre meia. Sempre meia. Sempre meia pra frente, sim. Sempre fui. Esse daí... Aí eu já tava forte. Aí eu tava com 17 esse aí. Mas olha o tamanho da camiseta. É. Essa camiseta é bonita, né, cara? Eu gosto dessa camiseta. É, meu Paraná. Vê se você acha a foto mais antiga, Mandíbulos. E aí, como que foi a tua evolução, então? Você começa como... Você entra em que idade lá no Paraná? Eu entro no futebol de campo com 9. Isso é qual categoria? Dente de leite. Dente de leite. Dente de leite. Depois dente de leite vem o quê? Vem, acho que infantil, daí vem juvenil, depois vem júnior, depois vem profissional. Então, vem algumas etapas. Você fica quanto tempo lá? Normalmente são dois em dois anos. Você vai trocando de categoria. Nos juniores são quatro até. Tá. Quatro. Eu acho que é com 16 até os 20 você é juniores. E depois é profissional. E eu fui pulando em etapas. Então, quando eu era infantil, eu jogava no juvenil. Jogava com os mais velhos. Quando eu era juvenil, eu já jogava nos juniores e também já treinava no profissional. Então, eu pulei etapas. Isso por quê? Porque os caras queriam acelerar. Porque eu desenvolvi bem e queriam acelerar. Aí vinha um potencial e eles me levavam para treinar e jogar com os mais velhos. E quando você começa a ter salário? É só contra o profissional? Eu tinha uma ajuda de custo. Eu tinha uma ajuda de custo quando eu estava na base. Que era R$750 que eles me davam. Porque eles eram uma ajuda. E esse dinheiro era todo para casa. Tinha que dar certo. É, tudo para casa. Ah, você jogava tudo lá na casa para ajudar. Sempre foi assim. Depois, aí o meu primeiro contrato profissional foi com R$16,00. Aí na época eu ganhava R$3.000,00. Vinha R$2.300,00 líquido. Tá. Aí eu falei, estamos melhorando. Agora? Estamos melhorando. Começando. E aí foi. Aí no primeiro ano de Paraná, eu joguei com R$16,00. Essa é a minha estreia. Caramba. Foi muito novo. Como foi essa estreia? Primeiro jogo, você lembra? O primeiro jogo foi contra o Curitiba. Foi um clássico. E aí? Cara, nós perdemos 2x1, mas eu estava felizão. É? É. Você entrou desde o começo? Não, entrei no finalzinho. Joguei uns 10 ou 15 minutos só. Ah, é? A gente estava perdendo. Não tem problema não, mas eu quero jogar. Foi a minha estreia. E aí? Ali tudo começou. A sensação é muito louca. O pessoal gritando. E... Clássico. E o sonho meu estava se realizando naquele dia, né? É. Cara, eu falei, cara, está dando certo. E aí foi, com 16, aí eu... Com 17, eu já joguei uma Série B pelo Paraná. Com 16, os últimos 10 jogos do campeonato eu joguei, da Série A, o time caiu. Aí eu joguei uma Série B inteira, porque foi no ano que o Corinthians caiu também. Foi 2007. Ah, é? Então você jogou contra o Corinthians? Joguei contra o Corinthians. Eu fui a revelação do campeonato da Série B. O Corinthians foi campeão da Série B e subiu no ano seguinte. O Douglas foi o craque do... O craque do brasileiro da Série B e eu fui a revelação. E aí veio uma empresa, Trafic. Sei. Trafic comprou uma porcentagem minha do Paraná. Eles me disseram, ó, nós vamos te levar para um clube da primeira divisão. E aí veio uma proposta do Inter. Falou, ó, o Inter que está interessado. O Inter foi, comprou uma porcentagem do Paraná e aí eu fui para o Inter. Com 18 anos. E aí, tua cabeça, como que ficou? Eu falei, era a chance da minha vida, né? Porque quando eu fui para o Inter, o Inter tinha um timaço. Tinha um timaço. O treinador era o Tite. Era o Tite? É, o Tite. Quem estava lá? Estava na frente. Ó, o Klemmer goleiro. Bolívar. Índio. Sorondo. Kleber. Guinazú. Magrão. Sandro. Andrezinho. D'Alessandro. Alex. Porra. Alex Sandro. Neumar. Olha só o bandido. Tyson. O Neumar estava nessa época? Estava. Era Neumar e Tyson na frente. Nossa. Eles voando. Você foi para disputar posição com quem? Não fui para disputar com ninguém. Você foi para? Foi para participar. Ah, e? É mesmo? Eu fui 18 anos. Mas era o Andrezinho e o D'Alessandro jogando muita bola, né? É, né? Com isso, né? E o Tite foi o cara que me levou. É? Comecei a jogar com ele. É que eu fiz um jogo antes, eu fiz um jogo pela Copa do Brasil contra o Inter. Eu fui muito bem no jogo, nos dois jogos. Então no jogo de ida nós ganhamos de 2 a 0 e eu fui muito bem no jogo. No jogo de volta nós perdemos, mas eu fui muito bem no jogo. E daí eu joguei lá no Beira Rio, primeira apresentação para a grande torcida, tinha 45 mil pessoas. E aí eu faço um grande jogo, aí o Inter já ficou de olho. Aí vieram conversar e depois eles me levaram, me recrutaram. E aí começou com 18. Aí o Tite começou a me colocar, eu já fazia parte da seleção de base, sub 15, eu já ia. Aí passei a ir para sub 20, aí fui para um solo americano sub 20, depois fui campeão do solo americano. Ganharam lá. Aí apresentei no Inter, apresentei só com a roupa do corpo e era véspera de jogo. Eles falaram, você vai para o jogo. Eu falei, mas como? Não tem nem... Não, não, vai para o jogo. Tinha acabado de se apresentar? Eu apresentei no primeiro dia, no primeiro dia, apresentei, não tinha casa, não tinha nada, estava no hotel. Caramba! Fiz o treino e falou, você vai viajar? Fui para Erechim. Eu falei, sério? Tudo novo, mas foi uma experiência... E tua família foi contigo para Porto Alegre? Não, na época não. E aí? Eu estava sozinho. Foi difícil para você? Foi bastante difícil. Eu tinha namorada já, né? E ela ficou em Curitiba e eu fiquei lá. Ficou sozinho? Fiquei sozinho. Aí foi difícil. Aí as coisas foram acontecendo rápido, depois eu casei com 19 anos. Com 19? Tudo cedo na tua vida? Tudo muito cedo. Caramba! Com 19 anos eu casei, a minha esposa foi para lá, nós passamos um ano em Porto Alegre. Aí com 20 eu fui vendido. Então, mas vamos falar da tua história no Inter, então. Você chega lá e aí, como que é? Então, eu tomo o primeiro choque, né? Porque eu vejo jogadores de verdade. Exato. Eu falei, caraca, eu estou no mesmo ambiente que os caras, então eu precisava me aceitar, né? Primeira coisa é aceitação. Faço parte desse ambiente. Então, mas mentalmente te abala ou tipo, aquilo só te anima mais? Ou tipo, caramba, agora... E no início me abalava, né? Porque é uma questão sua de identidade, né? E naquela época eu não tinha identidade. Exato. Eu não sabia quem eu era. Então, eu cheguei ali, eu ficava muito acanhado, muito no meu canto. Ah, eu sou um jogador, estou iniciando. E aí no Inter eu jogo, começo a jogar o Campeonato Brasileiro, aí a gente tem Libertadores 2010. Aí a gente ganha Libertadores, eu fui o melhor jogador da Libertadores. Não era titular absoluto do time, eu fui o melhor jogador e aquilo mudou a minha vida. Aquilo, então, essa é a chave que muda na tua vida. Você faz o gol que leva para a semifinal? Era para as quartas, eu acho. Para as quartas, né? Como que foi esse jogo na tua cabeça, você lembra ainda? Ah, lembro, não tem como esquecer. Então, e aí? Eu estava no banco. Tinha um preparador físico uruguaio. O treinador é uruguai, Jorge Fossati, e tinha um preparador físico uruguaio. A gente chamava ele de pac-pac. Pac-pac? É. Porque ele trabalhava muito com força, né? Então ele ia fazer os exercícios de força, e aí ele fazia assim, pac-pac, pac-pac. Aí você fez, pac-pac. Virou pac-pac. Virou pac-pac. Aí teve um dia, é até engraçado isso. Eu estava com borrachinha, ele falou assim, ó, pac-pac, pac-pac. Aí um dia que ele fez assim, pá, saiu o ombro. Ah! Saiu o ombro do lugar. Ele estava demonstrando o exercício, saiu o ombro do lugar. Aí a gente jogando com três zagueiros, estava perdendo de dois a zero. O Jorge Fossati gostava de três zagueiros. Perdendo de dois a zero, eu falei, não vai mudar não, tem que mudar o sistema. E eu olhava para o pac-pac e falei, não vai mudar não. Ele olhava assim, ele falou, tem que te colocar. E eu lá, dando a vida no aquecimento. Você já estava queimando, já tinha passado aquecimento, já estava queimando, pegando fogo lá. E eu ali esperando, esperando, esperando. E o cara, nada, nada. Foi passando o tempo. O jogo era onde? Em Estudiantes, La Plata. Dois a zero para eles. Eu falei, nós estamos ficando fora. Deu trinta e dois, aí ele me coloca. Trinta e dois deu? Segundo tempo. Cara! Aí eu, no meio do jogo, jogo rolando, eu já pensei assim. Eu vou chegar no vestiário chutando tudo. Chutando a porta. Por que ele me colocou só esse tempo? Ai! E o jogo rolando, deu as quarenta e três. Os caras já estavam fazendo festa, né? Estavam acendendo fumaça, comemorando. Aí sai o Andrezinho, acha um passe, coloca a bola numa diagonal. Eu corro, chuto. Aí a bola está indo. E pelo vídeo, você olhar assim, parece que a bola vai fora. E aí ela bate no morrinho como muda de direção. Se você olhar o vídeo assim, você vai ver. E a tua visão? Estava indo fora. É mesmo? É. Estava indo fora. E aí quando entra... Aí quando entra, eu não acredito. Coloca a mão na cabeça, caiu no chão. Fico assim, sem entender nada. Começa assim a chorar. O Bolívar, o Alessandro, o Alexandre vem. Começa a me dar tapa na cara. Acorda! E eu me êxtase assim. Cara, que sensação é essa? Aquilo ali mudou tudo. Ali foi a virada de chave. E aí vai pra... Aí vocês vão pra final e como são os dois jogos? Aí depois a gente... Antes disso teve São Paulo na semifinal. Tá. Aí semifinal, eu faço o gol da semifinal. Aí eu faço o gol no primeiro jogo da final, fora. Eu faço o gol no jogo da volta. E aí a gente é campeão. Então eu fiz gol em todos os jogos importantes. Decisivos. Decisivos. E é por isso que eu fui o melhor da Libertadores. Você é escolhido o melhor da Libertadores. Com 20 anos. Com 20 anos todo mundo... Você chama atenção do Brasil inteiro. E aí como que fica a tua cabeça? Chegou a subir a cabeça ou você era muito focado assim? Eu sempre fui. É? É, eu sempre fui muito focado. Muito pé no chão. Porque é perigoso, né? A gente tava falando de começar aqui, da molecada hoje em dia, né? É muito... Como é muito rápido as coisas, de repente o cara não tem nada, de repente é o melhor jogador, é o melhor campeão. Como que faz, né? Pra cabeça você não se achar que é melhor que os outros. É muito difícil isso. É por isso que eu falo bastante de identidade, de você saber quem você é. Então o que é identidade pra você? Pra mim, identidade é você saber... Não é o que as pessoas falam de você. Porque nós somos rotulados o tempo todo. Sim, é o goleador, é o... Ao mesmo tempo que nós somos pro bem, nós somos pro mal. Porque você fez um jogo bom, você fala, ele é o melhor. O outro é pipoqueiro, é mercenário. Não serve, vai embora e tal. Tá velho, ou então é não sei o que, tá machucado. E no futebol é o extremo, né? Então nós estamos numa posição que é onde a gente tá exposto o tempo todo. Então quando você joga bem, você não é o melhor. Então é uma coisa sua. Porque não dura, né? No outro jogo você tem que fazer de novo. No outro de novo e de novo, cara. E quando você joga mal, você também não é o que eles estão falando. Então a identidade pra mim é você saber quem você é realmente. Não é a circunstância, não é o que os outros falam de você. É aquilo que você sabe. Então eu não preciso ir pro Instagram quando eu jogo bem e olhar os comentários. Porque vai ter um monte de elogios. Assim como eu não preciso ir olhar quando eu jogar mal. Porque aquelas notícias negativas, elas vão me incomodar. Claro. Então, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Mas demorou? É mesmo? Eu sempre tive uma cabeça um pouco melhor, mas demorou. Não é fácil encontrar. Não é fácil encontrar. Tem que falar assim da imprensa, de crítica, deve ser difícil. Mas eu quero saber desse dia, cara. Melhor jogador, campeão. Teu pai tava lá, se liga pro teu pai. Como que você fala com o seu pai e com a sua mãe? Qual que é o contato? Aí deve passar um filme na tua cabeça, né? Quando você é campeão, você lembra de tudo que você passou. Todo o esforço. Como que funciona? Cara, foi incrível. Minha família não tava lá. Eles estavam em Curitiba, estavam assistindo. O jogo, afinal, foi no... Foi em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. No Beira Rio. E aí acaba o jogo e eles me chamam pra dar entrevista. E aí, quando eu vou dar entrevista, eu menciono minha família. Minha mãe, meus irmãos, eu menciono todo mundo. E eu disse, mãe, falaram que a gente não ia dar certo. Falaram que eu não ia conseguir. Mas isso aqui, ó, é pra senhora, pra nossa família. Deus é bom. Deus tá cumprindo algo na nossa vida que todo mundo dizia que não ia dar. Você ouviu isso muito, cara? Muito. Eu ouvi muito. Não dá. Você não pode. Você não consegue. Não é pra você. Por quê? Falavam em relação ao quê? Porque eles viam a situação de onde a gente tava saindo. Pelo contexto que era. O contexto todo era todo contrário. Todo contrário. Nada era a favor. Não era. Não tinha nada pra dar certo. O normal seria dar tudo errado. Assim, graças a Deus que minha família toda, tá todo mundo num bom caminho. Nós tivemos muita possibilidade pra eu escolher um caminho torto. Então, Deus cuidou de nós nisso. Todas as possibilidades, a melhor possível foi a que aconteceu, né, cara? Foi Deus cumprindo um desejo meu e mudou. Aí mudou a minha vida por completo. E tua mãe não assistiu a esse jogo também? Ou ela assistiu e ficou nervosa? Não, acho que ela assistiu. Ela assistiu pela TV. Mas foi emocionante, assim, porque o sentimento de realização é de você saber que você não consegue nada sozinho. Você depende dos outros, depende das pessoas. E o suporte que a minha família deu nesses anos todos. Meus irmãos passando fome comigo. Minha mãe estando ali do lado. Meu pai também do jeito dele. É isso que a gente leva, né? E no fundo, né, cara? Eu falo por mim, mas acho que você também deve concordar com isso. No fundo, a gente só quer dar orgulho pros pais, né, cara? Quer mostrar pra eles que valeu a pena todo o esforço que eles fizeram, né, cara? Tem dinheiro, tem fã, mas tudo isso é tão passageiro, cara. Essa sensação do teu pai e tua mãe fala, cara, você conseguiu e eles ficam felizes por você, né? Cada vitória, isso é muito legal, né? Isso não tem preço. Não tem preço, né, cara? Isso o dinheiro não paga. É. E não dá nem pra explicar, né? Sentimento de gratidão, né, cara? É o que eu tenho hoje pelos dois, né? E pelos meus irmãos, pela minha família toda, né? Porque todos estiveram comigo, todos estiveram, todos fizeram parte do processo. Só você foi pro futebol, nenhum outro? O meu irmão mais velho, o Everton, ele foi pro futebol, ele jogou futebol profissional também, ele jogou em alguns times, jogou em São Paulo, no português aqui também, só que ele machucou muito, ele teve muito problema físico de lesão. Então depois ele parou, o jogo foi até os 24, eu acho, daí parou. Hoje ele é personal trainer, hoje ele tá trabalhando também num clube de Série A do Campeonato Paranaense, ele tá no meio do futebol, é algo que ele ama, que ele gosta de fazer. Ele também vai me ajudar com alguns projetos que eu tenho. Daqui pra frente, né? Vai me ajudar. E, claro, eu queria que ele tivesse ido mais longe também, mas ele conseguiu atingir que era um sonho que ele tinha. Pô, isso que importa, né? Então, e aí? Melhor da Libertadores, campeão, e aí começa a chegar a proposta, continua no Inter? Aí a gente foi pro Mundial, em Abu Dhabi. Era quem, hein? Era nós, era nós. Aquele formato antigo. A gente enfrentou uma Zembe. Ah, era já o formato com semifinal e final? Isso, semifinal e final. E aí, afinal, era 2010. Aí a final seria Inter de Milão, do Mourinho. Então, lá é como... Sempre projeta, né? Claro. O time brasileiro contra o time da Champions. É. Então, era Inter e Inter, afinal. Mas nós perdemos pro Mundial. Porque tem até o goleiro que ele fica lá dançando e virou... Ah, virou... Virou... Virou meme. Virou meme e tudo. Então, a gente não ganha lá. Cara... E aí, quando eu volto e eu vou de férias... Deixa eu puxar um pouquinho mais o microfone pra cá. Eu fui com a minha esposa. A gente foi pros Estados Unidos. Primeira vez que tinha ido pros Estados Unidos. E aí, recebeu uma oferta. Aí falaram, ó, tem uma oferta de um time da Ucrânia. Eu fui estudar. Era de Nipro da Ucrânia. Eu falei, Ucrânia? Eu falei, não querem, não? Nem sabia direito onde era. Aí, a mensagem que eu recebi é assim, ó... O Inter já te vendeu. É só falta você. Eu falei, como assim? Como assim? Não, não. Por ele, já venderam. Era uns milhões de euros. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, o clube falou assim, olha, você precisa ir porque nós precisamos do dinheiro. E eu falei, cara, não quero ir. Eu acho que eu me vejo jogando num clube melhor e tal e tudo. Mas, naquele momento, eu não pensei muito. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro. Eu precisava ter um sufoco ali. Sair do sufoco e falar assim... Fazer uma grana pra guardar, né? E aí, quando veio a proposta financeira, eu falei... Era muito melhor que o salário também, luva e tudo. Eu nem peguei luva nessa transação. Mas eu fiz um contrato de cinco anos ganhando um salário bom. Então, eu falei... Você tinha garantido, então... Porque o que acontece no futebol também? As lesões atrapalham muito. Você não sabe. Então, eu ficava no Inter e falava assim, meu sonho é jogar no Real Madrid. Aí, eu fico no Inter e machuco. Eu perdi uma oportunidade que poderia ser uma oportunidade... Isso já tá na mão. Isso daqui você não sabe o que vai ser. É muito complicado também. É difícil. É uma decisão que você fala assim, é uma decisão consciente, emocional, racional. Você não sabe. Eu, a decisão que eu tomei, eu falei... Eu prefiro ir garantir um pedaço que eu precisava realmente. Tinha muita gente que precisava. Eu falei... Se tudo der errado, pelo menos alguma coisa deu certo. Então, eu queria contar com isso. E aí, eu vou. Passo três anos e meio na Ucrânia. Você acha que a perda do título mundial também ajudou isso? Ajudou. Ajudou, né? Porque se ganhasse, ainda com certeza ia ficar mais um tempo lá. Se ganhasse, provavelmente viria alguma outra proposta também, né? É. Mas a gente nunca sabe no futebol é difícil. Não dá pra saber. Não tem um si, né? E aí, você vai pra Ucrânia. Vai quem? Aí, chego na Ucrânia a menos 25 graus. Cara, vai você e a sua mulher só. No início, cheguei sozinho. Sozinho primeiro? Porque pra assinar, fui meu empresário na época. Menos de 5, cara. Eu nunca tinha visto. Eu não tava preparado pra quê? Você nunca pegou... Nunca tinha pego frio assim. E eu sou do sul, né? É. Já tá acostumado. Cheguei lá, neve. Um tênizinho assim, de nylon. Na hora que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Três horas da tarde, tava escuro. Ah, tomei um choque muito grande. Aí, a minha esposa foi depois de alguns dias. Aí, a gente ficou lá. A gente morava numa casa gigantesca. O clube deu uma casa super boa. Qual cidade que era? Era Dinepropetrovsk. É perto de... Perto de Donetsk. 400 quilômetros de Kiev. 200 e pouquinho de Donetsk. Aí, a gente morava numa casa gigantesca. Tinha quatro andares. Só nós dois. Eles deram a casa. Falei, é, casa boa. Tem tudo. Tinha piscina dentro, piscina fora. Passava metrô lá dentro. Só que quando eu fui ver a casa, falei, é isso mesmo. Olhei pra minha mulher e falei, não, não, tá bom. Só que ela esqueceu que ela ia ficar sozinha, né? Porque tinha que concentrar. Isso é mesmo, né? Pô, ela ficou sozinha. Cuidar de tudo lá. Aquela casa enorme. Ela passou mal. No lugar que não conhecia ninguém. E a língua? Era russo só. Ela chorava muito. Minha esposa chorava muito nisso. Porque ela ficava sozinha. Aí, eu também... Eu, pelo menos, tinha a minha vida. É, você tinha? Aí, eu comecei a aprender o russo. Desenvolver muito mais rápido. E ela, não. Então, ela teve muita dificuldade lá. Aí, ela engravida. Ela vem pro Brasil. Aí, eu fico mais um período lá. Fica quanto tempo ainda depois que ela engravidou? Um ano, mais ou menos. Caramba. Quando ela tava com sete meses, ela vem pro Brasil. Aí, eu fico sozinho nesse período. Ela vem pra... Porque só ajuda ela na... Por causa de... Não tinha como. Não tinha como ficar. Porque ela não controlava o idioma. Eu tinha que ir... Ela não falava inglês e não falava o russo. Imagina. E eu tava concentrado. Precisa ir pro hospital. É um desespero. Qualquer coisa de... Aí, ela veio pro Brasil. Aí, eu fiquei. E aí, eu saí da Ucrânia. Depois de... Depois que teve a guerra. A treta lá na... A primeira. Por causa de Crimea. Aquilo ali foi uma... Em 2014? 14. Aí, aquilo ali foi uma válvula pra mim. Pra eu sair. Eu disse, olha, não vou voltar. Não vou voltar. Acendeu um alerta pra você. Falei, não vou voltar aqui não. E eles queriam renovar meu contrato. Falei, que renovar? Ah, não quero nem saber. Mas como você faz assim? Quando você quer sair e o clube não quer? Como que é? É um acordo? Ah, a gente fez um... A gente fez... Na verdade, eles foram... Eu fui vendido naquela época. O Grêmio me comprou. Então, o Grêmio pagou pra equipe. Como eu fiquei forçando que não queria... Pagou menos, né? Do que eles pagaram. Sim. Mas depois de... Eu tinha um ano e meio só de contrato. Ah, tá. Eu tive propostas assim... Eu fiquei dois anos e meio na Ucrânia. Cheguei a uma proposta do Emirados. Eles pagavam 12 milhões de euros. Sei. E eu fui sentar lá com o diretor e eu falei, olha... Me deixa embora. Eles tinham pago 11. 11. Eu falei, já tem dois anos e meio de contrato. Já joguei. Me deixa aí. Ele disse, eu entendo que no futebol normal o jogador desvaloriza. Eu disse, pra nós não, porque senão nós não precisamos. Eles não estavam ligados na parte financeira? Não. Seu jogador favorito do presidente. Eles sempre dizem isso, né? Seu jogador favorito do presidente. E não me deixaram sair. E aí, cara? Eu falei, cara, cada seis meses eu queria ir embora. Era difícil. Meu primeiro ano foi muito difícil, cara. Muito frio. Comecei a ter facite nos dois pés. O que é facite? Facite é uma dor na sola do pé. Então, eu parecia uma pontada assim no meio do jogo. Você tá correndo. Com a chuteira. Umas agulhadas assim na sola do pé. Como que faz pra ficar com o pé quente? É outro tipo de meião ou não? Não. Eu passava uma pomada quente nas unhas. Pra esquentar. Nossa, cara. Era terrível. Eles limpam a neve do... Algumas vezes sim, outras vezes não. Fica aquele brancão mesmo. Bola laranja. Cara... Foi muito difícil de adaptação. Principalmente no primeiro ano. E comia o que lá? Qual é a comida? Eles comiam muita batata lá. Eles comiam muita batata. Olivier, que eles chamaram. Era uma salada de tipo maionese assim. Sopa pra caramba. Sopa. Borscht. Aroes e feijão? Uma sopa de beterraba. Sopa de beterraba? É muito boa, por sinal. Para. Era, era boa. Não precisa mentir pra gente aqui. É boa, cara. Mandíbal, qual é a chance de uma sopa de beterraba ser boa, cara? Ah, eu acho complicado também, viu? É que você não provou, mas era boa. E fazer um cocôzinho... Vermelho, né? Roxa. É aquele cocôzinho roxo, cara. Explodiu o hemorroide aqui na noite. Eu tomei beterraba, né? Então, de comida tranquila e... Arroz e feijão não tinha, né? Qual que é a vida de lá? Você não conhece ninguém, o que faz? É só treinar e... Era treinar em casa. Treinar em casa. Naquela época, eu e minha esposa, a gente assistiu o Prison Break inteiro. Três vezes. E tinha a ver, né? Chegava do trem e ficava maratonando com o Niver. É bom pra caramba o Prison Break. É, muito bom. É o cara que tatuou o corpo, né? Isso. Pô, é bom pra caramba. Assistimos essa série. Pô, demais, cara. E aí ela vem, então você vem e fala, não quero voltar, me negocia. E como você conseguiu convencer os caras? Foi só com a proposta do Grêmio? Aí teve a proposta do Grêmio, eu falei, não vou voltar, não vou voltar. Me dá uma... Ó, eu quero sair, solta a notícia. Normalmente é isso. Normalmente o cara tem que se posicionar, né? Entendi. Ó, tô afim de sair, aí todo mundo começa a saber e vem a proposta. Aí o Grêmio fez uma proposta e... Foi sete, né? É, foi seis e meio, eu acho. Seis e meio, milhões de dólares. De euros. De euros na época. Aí eu venho pro Grêmio. E aí, cara? Porque o rival mortal do Inter, você fez no Inter. Muita crítica. A mesma tava, né? Eu saía, saía pouco, né? Porto Alegre, porque Porto Alegre é 50% Inter e 50% Grêmio. Total. Então todo lugar que você vai, o pessoal te reconhece. Não tem jeito. E lá não tem... Você não conhece muita gente famosa, de cantor, artista, ou essas... Influencers e tudo. Sim, sim. Então era um... Era jogador de futebol, era estrela. Teoricamente, a estrela da cidade. E aí era difícil, teve vezes que eu ia pra um show, com uma churrascaria. Aí eu com a minha família e tal. E o pessoal, traidor, mercenário. Ah, eu via bastante isso, né? É. Mas eu tava em paz. Por quê? Porque eu entendia que voltar pro Brasil era a melhor estratégia naquele momento. Tanto é que eu não recebo luva do Grêmio. Não? Não, eu não recebi. Eu fiz um salário, fiz um contrato de quatro anos. E eu disse assim, vocês não vão me dar luva, mas eu quero uma porcentagem do meu passe, porque eu vou ser vendido. Então eu pego uma porcentagem do meu passe. Eu falei, eu vou ser vendido. Isso foi incrível de fazer, é. Porque eu apostava muito em mim. Claro. Eu acreditava em mim. Falei, eu vou ser vendido. Eu ganhei lá na frente, porque eu vou fazer... Vou ser vendido. Joguei dois anos no Grêmio. Eles só pararam. Depois de dois anos eu fui vendido. E aí você volta... Pro Zenit da Rússia. E aí? Aí eu já tava adaptado com o frio, né? É. Teoricamente, já não era... O idioma também, eu já falava um pouco do russo. Então foi muito mais fácil. Foi mais tranquilo, então. Aí meu ano no Zenit foi maravilhoso. Mas aí tua mulher foi ou ficou? Foi também. É? Aí foi também. Aí o moleque... Aí o meu filho... Meu filho nasceu em Porto Alegre. Meu filho é gaúcho. O Guilherme tem seis anos hoje. No dia que eu vi ele nascer, eu já tava negociando com o Zenit. Eu tirei a minha esposa e meu filho do hospital. No dia seguinte eu viajei. Aí fui ver ele depois de um mês e meio. Aí foi quando eles apareceram na Rússia. Nossa, que dor no coração, cara. Com esse tempo todo. Aí ficamos um ano na Rússia. Nesse período eu também tava na seleção. 2016, 2017. Perto do 18, perto da Copa. Fiquei um ano na Rússia. Daí eu fui vendido pro Fenerbahçe. Mas vamos voltar só um pouco. No Grêmio como que foi tua passagem? Foi muito boa. Em termos de performance foi muito boa. Quem que era o técnico? O primeiro treinador foi o Filipão. Depois eu peguei o Roger Machado. Tá. Foram os dois. Foi um tempo muito bom pra mim. Eu peguei um ambiente muito bom. Eu cheguei com 24 anos. 23 pra 24. Então eu já não era mais um menino. Então eu cheguei um menino com 18. Era o começo. No Grêmio eu já cheguei com uma posição maior. E aí eu performo super bem no Grêmio. Eu não consigo ganhar nenhum título com o Grêmio. Mas eu saio de lá, sou vendido. E eu dizia, ó, o Grêmio vai ganhar. O Grêmio vai ganhar. Tanto é que depois começa... Começa aquela sequência de conquista do Grêmio. De conquista. Porque era um time super bom. Era um ambiente bom de trabalho. Como tá no caminho. Entendi. E aí foi isso. Foram dois anos super bons no Grêmio. Profissionalmente. Você não chegou então a pegar o Gaúcho? Não. O Renato Gaúcho nunca trabalhei com ele. Aí quando você volta pra Rússia, como que é a tua performance lá? Foi o meu melhor ano na carreira. É mesmo? Aí eu jogava numa posição um pouquinho mais à frente. E aí eu tive... Fui um dos artilheiros do time. Maior assistente. Tive, acho que numa temporada, 18 gols e 14 assistências. Como é um número... Pra um ano é um número muito alto pra Europa. Pela quantidade de jogos. E aí foi muito bom. E eu tava na seleção. Aí mudou o ano. Trocou presidente. Trocou treinador. O treinador era um romeno. Um luchesco. Aí chegou o Mancini. Que hoje é o da Itália. Roberto Mancini. Aí ele chegou. Assumiu. Mudou tudo. O presidente mudou todo mundo. Eu voltei da seleção e estava em pré-temporada. Aí o primeiro jogo eu não joguei. Mas eu tinha sido o melhor jogador do time. Não joguei. Aí começou a trazer argentino. Um, dois, três. E outro argentino pra minha posição. E eu falei, tá estranho isso aqui. E tava a véspera de Copa do Mundo. E eu tava nessa seleção. Falei, pra eu ter alguma chance de ir pra seleção, eu tenho que jogar. Tem que estar jogando. Tem que jogar, senão não tem como. E aí... Quem que era? Isso foi em 2018. Início de 2018. Aí eu vi que eu não ia jogar. Ele começou a não me colocar. Joguei dez minutos. Nenhum, dez minutos no outro. Falei, ah, tá estranho isso aqui. Fui falar com o presidente. Falei, quero... O que que tá acontecendo? Falei, não. Você é um jogador exemplar. Gosto muito de você. É uma opção de treinador. O Mancini levou cinco argentinos pra lá, na época. Caramba, velho. E quem fez a transação foi o filho dele. É mesmo? Que era empresário. Você vê? Aí gastou cem milhões de euros nas transações que ele fez. Queimou cem milhões. E não ganhou. Não foi campeão naquele ano. Claro. Ficou em quinto. Cheio de argentino? Ele queria o quê? Ele ficou em quinto naquele ano. E aí eu fui pro Fenerbahçe. Na Turquia? Fui no Fenerbahçe, na Turquia. Porque a minha chance de ir pra seleção é eu continuar jogando. Claro. Aí eu vou pro Fenerbahçe, começo a jogar. Ah, é um pouco mais quente, né? Era mais quente. Aí começo a jogar, continuo indo pra seleção. Tem um ano muito bom no Fenerbahçe. Qual o problema? Que era o Mano Meneses? Não, era o Tite. Era o Tite já? Era o Tite. E aí o problema do Fenerbahçe, que eles não jogaram a Europa League. Não? Eu tinha jogado com o Zenit. Aí eu falei, vou pro Fenerbahçe, porque lá eles vão jogar. Claro. Aí eles jogaram contra o time da Macedônia e perderam. Eu não podia jogar porque já tinha jogado. Perdemos pro time da Macedônia. Pua. Então não foi. Aí eu só joguei o Campeonato Turco. Sei. E aí no final eu acabei não indo pra Copa. Mas eu participei bastante. Eu participei muito do que antecipava a Copa. Então você jogou com o Tite no Inter e depois lá? Depois na seleção. Foi ele que... Como que foi a tua relação com o Tite? Ele é um cara muito transparente, sabe? Eu sempre gostei muito da forma como ele é como pessoa. Pelo caráter que ele tem e como treinador também ele é incrível. Ele é um estudioso do futebol, né? Ele te passa todas as informações. Ele tira o melhor do atleta. Então pra mim foi muito gratificante. Porque ele me pegou menino com 18 anos lá no Inter. me colocou pra jogar, me descobriu e depois ele me bancou na seleção. Porque quando eu chego na seleção a primeira vez, eu sou contestado. Ah, você não é unanimidade? Porque eu nunca tive essa abadalação. Eu nunca fui esse... né? Eu nunca tive essa mídia e tal. E ele te leva pra fazer com a posição. E começa... E eu... Na mesma posição, né? Com três volantes, eu jogava pelo lado direito. E aí jogava... Aí eu jogava nessa função. Então no início ele não... Eu fui muito contestado. Aí eu comecei a entrar nos jogos da seleção e entrava super bem, super bem. Então eu já parei de ser contestado. Aí eu... Pela performance eu permaneço. Então eu já faço parte do grupo. Eu fico dois anos praticamente na seleção. Eu fiquei de fora de duas ou três convocações antes da Copa. E aí eu não vou pro Mundial. Tanto é que... Mas faz diferença esse negócio de não disputar, né? Faz. A liga, né, cara? É, faz. Tanto é que eu fui pro Mundial no álbum. Ah, é? E não fui... Eu tava no álbum. Cara! Como eu era uma figura... Sim. Teoricamente que ia tá lá... Ia ser convocada. Eles colocaram já como... Não, ele foi... Eu tô no álbum de 2018 da Copa na figurinha e eu não fui. Você nunca trombou mais com o Tite depois? Nunca mais falei com ele. Ô, professor, e aí? É, eu até falei na outra entrevista outro dia. Eu falei... Cara, imagina você ser treinador. É? Se nós montarmos uma seleção agora, os teus 11 vão ser diferentes dos meus. Exato. E aí, quem não foi convocado vai ficar puto e os caras vão ficar felizão. Não tem, é. Não tem como, cara. Não tem como agradar todo mundo, né? Mas quando sai a convocação, você tava esperando? Tava esperando. Eu tava jogando. Foi durante um jogo a convocação? Pra mim, foi durante um jogo lá. Eu tava jogando. E aí, quando eu chego no vestiário, chego correndo, pego o celular e eu vejo um monte de mensagem. Pô. Como você não foi, você não foi, você não foi, você não foi. Isso, cara. Isso. Aquilo me deu um... Não tem como, né? Aquilo me deu um baque. Porque o sonho é defender a seleção numa Copa do Mundo, né? Aquilo foi muito triste pra mim. Eu demorei pra entender. Nossa, eu tava bravo. E minha família, então, nem se fala, né? Porque aqui, eles fazem aquilo de levar a entrevista na casa da pessoa, antes da convocação. Eles fizeram isso comigo. Tinha gente. Com a minha família. Aqui no Brasil. No Brasil, na casa da minha mãe. Sei. Então, tava todo mundo lá esperando. Aguardando pra que fosse convocado. Ao vivo. E aí, chegou o meu nome e não foi. Então, depois eu vejo o vídeo da minha família e aquilo que me matou. Aquilo deve doer no coração. Nossa, eu comecei a chorar assim. Nossa, bem, a minha família é triste. O pessoal triste. Aquilo me deu uma dor muito grande. Tem coisa que não tá no seu controle, né, cara? Imagina quantos jogadores não ficaram fora de... Todas as Copas, né? Tem jogador que fica fora e a seleção. Tem jogador que machuca. É. E é engraçado, né? Porque na Copa do Mundo, tem gente que é aquele cara incontestável e chega perto da Copa, não vai. E tem o contrário também, né? Tem gente que chega de última hora. De última hora e tal. E essa Copa do Mundo, você acompanhou? Acompanhei, eu assisti, torci. Doeu, né, cara? Doeu demais, né, cara? Perdemos pra Bélgica. Exato. Foi. Mas aí, então, a Copa do Mundo de 2018, estamos falando. Aí você tá lá na Turquia. Tava na Turquia. E aí, como que é na Turquia? Eu estive lá agora no final do ano, né? Espetacular. É muito bom lá. Muito bom de morar. Morava em Istambul. Istambul, o lado asiático ou o lado europeu? O lado asiático. Tá. Morava num condomínio fechado lá, que era uma cidade. Era uma cidade, condomínio. Tinha tudo dentro do condomínio. Cara, era muito legal. Clima parecido com o Brasil. Comida muito boa. Comida muito boa, né, cara? O turco, ele é solícito. É. Também ele é bem malandro, né? Ele é bem malandro. Tem que tomar cuidado. Tem que ir em tudo, eles gostam de negociar lá, né? Não é? Ah, sim. Não, não, 80. Você não fala uma palavra, 60. Não, não, fala quanto é que você quer. É. 20. Não, não, nem na minha. Fala, não, eu te dou 10, leva. Exato. O cara tá quase pagando pra você levar, né, cara? Eles são assim, cara. Você conseguiu fazer turismo lá? Andar de balão? Rodar lá? Não consegui. Pô, sim. Porque a gente treinava direto, né? Então eu peguei, na primeira, na época eu não peguei férias. Não tive férias. Quando eu peguei férias, eu vim pro Brasil. Então eu não tinha tempo de final de semana. Normalmente nós não temos final de semana. E aí eu não consegui fazer o do balão. Mas eu ainda quero voltar lá. Quero voltar lá. Mas você rodava lá nos estádios, né? Ah, sim, direto. E quem foi campeão naquele ano? Naquele ano foi o Galatasaray. Nós ficamos em segundo por um ponto. Qual que é a maior rixa lá? É, Galatasaray. É? Galatasaray e Fenebate. Qual que é a maior torcida? Aí é... É dividido mesmo? É dividido. É mesmo? São três grandes torcidas. Fenebate, Galatasaray e Besiktas. Eu acho que a maior torcida em termos de quantidade acho que é Galatasaray. Aí em segundo, eu acho que é Fenebate e Besiktas. Eles são doentes lá. Eles são muito apaixonados. Doente, doente, completamente. Você ia jogar um clássico? É só isqueiro na cabeça. Nos cantei. Lá eles não têm conexão. Como os caras grita gol lá, comemora? Como que é em turco? Gol é gol em qualquer língua, né? Mas ele... Sei lá, né? O que tá aí no monte de vocês? Sabia que em turco o gol é gol? Eu imaginei. Vai saber se é... Dei, moleque! Pode ser, pode ser. Aí, daí. Bom, o que que passa? O termo que você aprendeu em... Ah, eu tinha uma cozinheira turca. É? Na minha casa era a Torre de Babel. Eu tinha uma cozinheira turca. Eu tinha um motorista turco que não falava nada de inglês. Os dois não falavam nada de inglês. Tinha uma funcionária que era do turco e menistão. Falava russo. Nossa! O meu fisioterapeuta e preparador físico era espanhol. Minha sogra tava lá junto com a minha esposa e meus filhos falando português. Então era a Torre de Babel em casa, assim. Nossa! Aí, meus filhos aprenderam um pouco de turco. Hoje eles já esqueceram. Mas você se virava no turco lá? Ah, eu... Ou era no inglês lá, no campo? A maioria era em inglês. Ah, é? Sempre em inglês. Sempre em inglês. Ah, tá. No meu caso, a gente tinha um tradutor lá português. Também era uma Torre de Babel no clube. Tinha francês. Tinha croata. Turco. Sei lá. Tinha muita gente. Tinha espanhol. Tinha espanhol também? Tinha espanhol. Tinha chileno. Porra. Era uma confusão danada. Cada um falava um idioma. Que cozinheira, cara. Esse negócio de morar fora e jogar futebol, isso é uma coisa muito louca, né, cara? Mas é uma experiência muito boa, porque te abre a mente, né? Total. O que eu fiz? Todos os lugares que eu passei. Eu nunca assistia TV brasileira. Assistia ao local para ouvir, treinar a ouvir. Eu contratava pessoas do país para trabalhar. O fato de eu ter lá motorista turco era para aprender turco. Então eu desenvolvia muito mais rápido. Caramba. Em qualquer idioma, assim, desenvolvia. Mas você aprendeu mais fácil turco ou russo? Russo. Russo? Russo. Porque eu passei mais tempo, né? Ah, tá. Passei mais tempo. Fala alguma coisa em russo para a gente. Você me zoou, você não falou nada. Eu falei, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Como que é? Como o Olá, tudo bem? Kaki de lá. Parece que você está falando ao contrário, né? Muito obrigado. Ô, Mandíbula, fala... Passa a bola em russo. Ele tentou falar em alemão. É, aí eu também falei, bom... Vocês já forçaram mal sem falar o português direito. Total, total. E aí, depois? Vamos lá. Na linha do tempo. Estamos em... Estamos na Turquia. Saímos da Turquia. Passei um ano na Turquia. Um ano espetacular. Foi bem? Profissional. Muito bom. Quando eu voltei para a Turquia, trocou treinador, trocou presidente. Aí, antes de iniciar o ano, eu chego para o pessoal e falo assim... Alguma chance de eu sair? Porque eu passei isso lá no Zenit e eu não quero passar de novo. Se for para eu procurar time, eu vou. Não tem problema. Alguma chance? Não, não tem chance nenhuma de eu sair, não. Eu falei, então tá bom. Aí, pô... Ficamos lá. Ajeitamos tudo. Vamos ficar aqui. Aí, passando, jogamos um jogo que era prévia da Champions. A gente perde para o Benfica. A gente não entra na Champions. Aí, na outra semana, começava o Campeonato do Turco. Aí, começou o Campeonato do Turco. Fiz um jogo. Acabou o jogo. A gente ia para um jogo fora. Aí, o diretor chegou para mim. Eu estava na academia. Ele disse, olha, você precisa falar com um tal empresário. Eu falei, por quê? Tem uma proposta aqui para você. Eu falei, para onde? Ele disse, Arábia Saudita. Eu falei, não vou. Primeiro que eu falei, não vou. De jeito nenhum. Ele disse, não. Não, você precisa falar com ele. Eu falei, cara, não quero. O que eu vou fazer na América Saudita? Ele disse, não. O clube já aceitou. É a mesma situação que aconteceu no outro. O do Inter. Eu falei, mas como que vocês já aceitaram? Aí, fui falar com o treinador. Era Felipe Cocu, que jogou no Barcelona. Falei, professor, eu estou feliz contigo. Eu preciso de que você me ajude. Eu estou meio confuso. Eu me vejo aqui. Eu quero Europa. Mas, os caras já falaram que me venderam. Ele disse, eu não quero que você vá. Eu falei, me ajudou bastante. Pô, legal. E aí? Eu não quero ir. Você não quer que eu vá. Perguntei para o diretor. Eu falei, quanto tempo eu tenho para decidir? Ele disse, um dia. Eu falei, como assim, um dia? Mas como que funciona? Juliano, é isso que eu não entendo. Você fala, eu não quero ir e não vou. E aí? Tem que ir? Como que funciona? Não, você não tem que ir. Mas aí, alguns clubes podem jogar. O que eles fazem? Você não vai? Não. Então, você vai ficar afastado. Você também não vai jogar aqui. Ué? Porque eles têm... Meio punição, assim? Exato. Então, é uma forma de forçar o jogador a ir. Pô. Aceitar. Ah, não vai? Então, aqui você também não joga. Aí, se você não aparece, não joga. Vai tocar nele também. Claro, claro. Então, é isso que eles... Aí falaram, tem um dia para decidir. Aí, eu viajei, falei com o meu empresário, falei com a minha mulher, vamos para lá. Liguei para lá, tinha um jogador brasileiro, o Bruno Vini, que hoje está no Grêmio. Trocou ideia com ele? Troquei ideia com ele. Falei, Bruno, como é que é? Ele falou, que é espetacular e tal. Condomínio é muito top, pode vir. Ele mentiu, né? É que nem o cara que pula na piscina gelada, né? Vem, a água está boa. Ele precisava de companhia, cara. Exato, olha aqui. Aí, eu falei, passa o contato dessa mulher aí, que eu vou passar para mim aqui. Aí, ele passou o contato, você falou, não, vem, é legal, só tem algumas regrinhas. Regrinhas, né? Aí, fomos para lá. Aí, assinei, pedi tudo o que eu queria de contrato, porque eu não queria ir. Você colocou o empecilho para ver se... Para tudo, tudo, tudo. E a grana era mais do que na Turquia, ou era a mesma coisa? Não, era o dobro. Era o dobro. E mesmo assim, você não queria ir, né? E eu não queria ir, não queria ir, não queria ir, não queria ir. Até aí, você já tinha guardado uma grana, já estava bem. Já estava, já estava... Não era... A grana não fazia tanta diferença. É, não era uma coisa mais... Claro que era irrecusável em termos financeiros. Em termos profissionais, não. Entendi. Não foi o melhor caminho profissional. E aí, mas eu, no final, coloquei na balança. Falei, bom, assinei três anos de contrato. Três anos. Eu falei, três anos, se deu tudo errado, pelo menos eu tenho já essa garantia. O time era o... Ao nascer. Ao nascer. É o que está o Cristiano Ronaldo. Exato. E os caras não te pagaram, né? Aí eu cheguei lá... Você vê agora por que eles eram calotes, por causa do dinheiro... A vaquinha está rolando faz tempo já, né? É, os caras estão economizando lá de trás, cara. É que o árabe, eles têm um senso, assim, de... Ah, eu tenho o dinheiro. Ou seja, eu faço tudo no meu tempo. Ele... Tudo no meu tempo. Ele não paga ou não é porque ele não tem? Não, não é porque ele não tem. Porque ele não quer. Ué? É como eu tenho, eu faço na hora que eu quero. E aí, no início foi difícil. Daí, nós chegamos lá, o condomínio é realmente espetacular. Era americano, tinha tudo. Calor pra caramba. Um calor, 40 graus. Sempre? Ah, sempre sim. Sempre não. Também tem inverno lá, que é um pouquinho. Mas também é quente. Não é frio, frio. Ah, chegava a 15. Ah, é? É, não, é frio, frio, frio também. Exatamente. Tinha tempestade de areia, aquelas coisas? Tinha. Tinha, tinha. Não durante o jogo, né? Não, durante o jogo teve um episódio que o jogo parou. Nós saímos correndo pra dentro do vestiário. Por causa de tempestade de areia? É, depois de 15 minutos nós voltamos. Nossa, cara. Foi, foi mais difícil. E vira futebol de areia, né? Na volta. Virou um beat soccer. Beat soccer. E aí foi um choque, né? Pra nós. Claro. Chegamos lá. O lugar mais diferente que você foi, então. Foi. Chegamos lá era assim. Quando a gente foi conhecer o condomínio, a gente deu a volta, num quarteiro parecia uma prisão. Porque era todo murado? Era com muro e o resto só tinha areia em volta. O que? É. Tipo, só o condomínio e o resto deserto em volta? Em deserto. Mano. Aí andamos, 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 andamos. Tipo o desenho do pica-pau, assim, né? Andamos, andamos, só via aquilo lá. Falei, caraca, nós estamos numa prisão. Tá preso. Aí entramos lá, tinha um monte de estrangeiro. Então lá dentro a gente tinha vida normal. Mas lá dentro tinha tudo ou era só casa? Tinha tudo. Tinha shopping? Não, não. Não, não. Tinha casa. Só casa. Só casa. Mas dentro ali tinha um hotel lá que você podia comer o restaurante. Tinha as piscinas. Tinha escola. Escola alemã, escola americana dentro. Tinha creche dentro. Então tinha tudo pra você não sair dali. Entendi. E a gente não saía, né? É. Ficou só lá. Aí foi difícil pra minha mulher. Porque quando a gente ia sair pra rua, tinha que usar a burka. Ela também tinha que usar? Tinha que usar. Não cobria a cabeça, mas ela tinha que usar. Então pra ela era difícil. Pô. E os árabes sempre foram difíceis. É? No trato, você tá falando? É porque eles demoravam pra cumprir o que eles falavam, né? Então eu enchi meu contrato de cláusula. Falei, ó. Eu venho, mas seis meses adiantado. E pagaram? Aí eles pagaram. No primeiro ano. Segundo ano. Eu falei, você tem que pagar seis meses adiantado. E aí quando não pagava, eu mandava uma cláusula pra eles. Porque eu sempre fui muito correto. Eu dizia pra eles. Eu tô aqui, eu vou fazer o meu trabalho, vou dar o meu melhor. Eu quero que vocês cumpram com a parte de vocês. Claro. Aí eles não pagavam salário. E aí volta e meia, eles faziam alguns eventos. Eles diziam assim, ah, nós vamos dar um iPhone novo. Teve um... E cada um vai escolher um time. O time que ganhar, eu vou dar um iPhone novo pra todo mundo. Aí... E isso, a gente tinha acabado o treino. Todo mundo ali junto e ele falando. Aí eu chego pra ele e eu falo assim, levanta a mão. Ele falou, ô, do turbante aí? Eu falei, Abdullah, paga o nosso salário que a gente compra o iPhone. Na frente de todo mundo. Você meteu essa, cara? Não, eu fazia direto isso. E o cara? Fazia direto. Ele ficou sem graça. O pessoal me olhando falando, o que você tá fazendo, né? O treinador era português. Você falou, esse cara é doido. É. Teve uma vez... Cara, não te fudei ele agora. Primeira semana. Primeira semana. Eu chego pra resolver tudo e os caras demoram um tempão pra dar casa, pra dar as coisas que eles tinham prometido. Não resolve, não resolve, enrolado, enrolado, enrolado. Aí o presidente fala assim, ó, tem que vir jantar na minha casa. Todo mundo. Os estrangeiros. Eu falei, não vou. Não, tem que vir. Não vou. Aí chega lá o diretor e falou assim, ó, hoje tem jantar na casa do presidente. Eu falei, eu não vou. Como assim não vai? É uma ordem, o presidente. Eu falei, não, cara, você tem um monte de coisa pra fazer, você não resolve e eu que tenho que ir na casa do presidente. Ele disse, não, Habib, o que que tá acontecendo? Eu falei, vocês não tão fazendo, não tão fazendo o que prometeram. Ele disse, não, você é a nossa família. Eu falei, então, você não tá tomando conta da sua família direito. Exato. Você é a nossa família. Eu falei, não vou. E não fui. Cara, é assim então? Os caras são enrolados, velho. Eu achei que era o dinheiro infinito que os caras tinham. Não, eles têm, mas eles são enrolados. Como eu fui pra lá, claro que era um contrato super bom, mas eu já não era algo que ia falar, eu dependo disso pra... Entendi. Então, como eu fui com... E eu fui muito profissional, eu falei, eu quero fazer o negócio acontecer. E eu via que não era. Primeira semana, um treinava de meia azul, outro meia branca, um de jaqueta, outro de camiseta. Eu falei, como é que pode? Os caras... Acostumado com o campeonato sério e chegavam... Os caras com tanto dinheiro, tanto recurso e não conseguiam. Então, era uma bagunça assim no início. Hoje não, hoje tá mais profissional. Tá melhor. O nível dos jogadores cresceu. E o campeonato era bom? O campeonato é bom. Ah, era bom? Os árabes são bons. É mesmo? Eles são preguiçosos alguns, mas eles são muito bons, tecnicamente. E a torcida? Também. É apaixonada também? A gente jogou... No ano que eu fui, fazia 4 ou 5 anos que o Al-Nasso não ganhava. Sempre ganhou o Hilal. O Hilal, que é o melhor time de lá. Que é o que mais investe, que tem mais patrocinador. Sempre tem os melhores, são lá. Os árabes da seleção são tudo do Al-Hilal. É tudo Al lá, né? É. O Hilal, o Al-Nasso. Isso. E aí, nesse ano, nós ganhamos o campeonato deles. Fazia 4 anos que não ganhava, nós ganhamos. Aí, nós ficamos grandão, né? Aí, teve prêmio, teve tudo, pagaram as paradas ou não. Pagaram a metade. Quando eles falavam assim, Bukhra, Inshallah, Habib. Quer dizer, amanhã, se Deus quiser. Tudo eles falavam Inshallah, né? Inshallah, Habib. Bukhra, Inshallah, você pode saber que você não ia receber nunca. Amanhã, se Deus quiser. Bukhra, Inshallah. Tudo que eles iam falar. Habib, a escola. Bukhra, Inshallah. Pô, eu vou meter essa aqui na hora de pagar o Lênin aqui. Bukhra, Inshallah. Amanhã, quem sabe, se Deus quiser, né? Mas eu aprendi uma fala que fez toda a diferença. Porque eles falam muito de Deus. Inshallah, Inshallah, Inshallah. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas eles não juram por Deus. Não? Não juram por Deus. Ah. Então, eu aprendi a frase. Que a frase é a seguinte. Oksambillah. É uma pergunta, né? Você jura por Deus? Oksambillah. Então, quando ele falava assim, Habib, Bukhra, Inshallah, Oksambillah. Aí, o cara já recuava. Recuava. Eu falei, tá mentindo, né? Quando é na hora de jurar, o cara... Ele não pode. E tinha aquele negócio dos caras... Da reza? Da reza? Tinha. O negócio do alto-falante, aquela reza alta? Eles chamavam, assim, no jogo. Durante... Tá no vestiário. Você tá no vestiário. Antes do jogo. Tá. Antes do jogo, eu ia falar, tá na hora da reza. Tá bom. Aí eles vão lá, você ajoelha, vai e faz a reza, um puxa lá. Mas você tinha que ajoelhar também? Não, não, não. Não. Estrangeiro, não. Mas os caras de lá ajoelhavam... Ajoelhavam e rezavam. Virado pra Meca, né? É, eles colocavam um tapete lá. Já sabem o lugar que é virado pra um lado, né? Aí rezava, a gente ia jogar. No intervalo tem a segunda reza. Aí voltava pro intervalo. O intervalo, às vezes, era meia hora. Por causa da reza. Por causa da reza? É. Caramba. Aí eu rezava e voltava. A gente parava. Eles rezavam. E não tem mulher no estádio? É só homem? Ou tem mulher? Tem. Hoje em dia tem. Tem? Tem. Tem. A mulher vai do lado da família e os outros... Ah, separado. Separado. E sai briga lá? Na torcida? Ah, nunca vi. Mas assim, eu joguei com 60 mil pessoas. Caramba. É. O clássico era 60 mil. 60 mil? Não imaginava isso. Foi, é. Eles são apaixonados por futebol. Eles gostam bastante. E como você foi lá? Foi bem? Foi muito bem. Eu tive dois anos lá. Dois anos muito bons em termos de números. Eu era capitão do time também. Então eu era o capitão dos estrangeiros. Tinha um capitão árabe e eu era dos estrangeiros. Mas você sente que isso te atrapalhou, em certa forma, por não estar numa competição tipo... Foi uma escolha, né? Então, mas atrapalha o nível de competição? Em termos de performance, eu acho que não. Não? Não. Porque se você vai para um campeonato onde o nível é menor... Nivelado por baixo. Por baixo. Mas aí você volta para o campeonato. Por exemplo, eu voltei para o campeonato turco e volto para o campeonato brasileiro. E você consegue manter o mesmo nível. É sinal de que você lá fez alguma coisa diferente, né? Ah, tá. Você tem que ir por você mesmo. É por você. Porque é muito fácil. Você é competitivo. Não, nem ser profissional também como você deveria. Daria para levar mais... Daria. Treinar mais leve. O que o pessoal fala dizia assim, ah, sentar no contrato. É lá, né? Tem gente, tem amigos meus que jogavam lá que eles faziam de tudo. Não querem sair de lá de jeito nenhum. Contrato da vida. Não precisa se esforçar. Aí está tudo bem. E não tem uma cobrança que nem tem aqui também. Não, não tem. Não tem. É muito diferente. Não tem do shake cortar a cabeça. Não. Não. Essas coisas também, não. Mas eu... Não, não. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Quer dizer, eu não posso falar. Tem informações, mas eu não posso falar. Não posso falar. Não. E... Mas no final das contas, você gostou da experiência lá? De morar lá? Ou foi meio tipo dois anos que passaram devagar assim? Foi difícil. E o meu final foi muito difícil. Por quê? Porque eu tinha... Eu tinha ficado dois anos e eu tinha mais um ano de contrato. antes de... Antes da pandemia rolar. Ah, então em que ano então lá? Você tem dois anos? Eu fui para lá em 2018, 2019 e 2020. Foi quando começou a pandemia. Foi... Era o meu segundo ano. Tá. Então foi 19 e 20, se eu não me engano. Então você ainda tinha... 2021 ainda. Ainda tinha lá. Tá. Aí no final desse... Desse ano que a gente estava jogando, teve a pausa da pandemia. Parou tudo lá também? Parou tudo. Lá parou antes daqui. É mesmo? É. Então chegou lá antes daqui. Só fechado no condomínio? Ficamos fechados e tal. Lockdown, não pode fazer nada. A minha família tinha acabado de chegar. Lá. Minha mulher com os meus filhos. Eles chegaram em dezembro. E quando eles chegaram, teve lockdown. Fecha em março lá? Foi. Mais ou menos? Aí a gente ficou lá trancado. Ficamos lá no condomínio. Ficamos eu e minha família. Lá que você começou a fazer. Eu comecei. Trabalhos manuais. E a gente passou três meses lá. Dois meses e meio fechado. O clube disse assim. Olha, a gente vai ficar dois meses e meio. Nós vamos cortar cinquenta por cento do salário. Como assim? Eu disse por quê? É? O que eu tenho a ver com isso? Porque eu tava treinando, né? Não tinha um mês que eu tava treinando ainda. Não, cinquenta por cento. Porque a ordem era do governo. Então eles não podiam fazer nada. Caramba. O que eles falavam comigo? Não era nenhuma decisão do clube? Não. O que eles falavam comigo? Não, fica tranquilo que a gente vai conversar. A gente vai ajustar. Eu falei, não tenho problema de você cortar água. Você não vai me cortar cinquenta por cento se eu tô treinando. Eles mandavam um plano de treinamento em casa. Eu fazia o treino. E aí ele falou, olha, não, nós temos que cortar cinquenta por cento. Então eles foram me levando esses dois meses. Nesse período, os outros estrangeiros que estavam lá queriam ir embora. Então tinha dois brasileiros lá. O Petros e o Maicon. Queriam vir pro Brasil. Então eles assinaram um termo que eles abriam mão de seis meses de salário de cinquenta por cento. Então o clube chantageou eles. Entendi. Fez uma pressão. E aí eles falavam a mesma coisa pra mim. Ah, pra ir embora você tem que assinar o termo. Eu falei, eu não vou assinar, eu tô bem aqui. Porque o que eu sabia? Lá eu tinha uma casa que eu tinha piscina. Tava dentro de um condomínio com um parquinho pras crianças. Tava tudo bem. E eu sabia que no Brasil eu ainda ia chegar. Então eu ia vir pro caos. Foi antes. Não. Eu não tentava nada fazer esse contrato porque você não ia poder jogar aqui também. Não, foi muito pior. Entendi. Não era nem pra jogar. Era pra vir passar um tempo pra daí ter que voltar. Ah, era isso? Era isso. Era a pausa que teve. Ah, então eles tontagiaram só pra poder... Vim pra cá e voltar. Pra poder baixar. Eu falei, fiquem lá. Aí quando eu voltei eu tinha a cláusula que eles tinham que me pagar. Então... Você voltou quando? Voltei depois de dois meses e meio. Então isso era abril pra maio. Aí o primeiro jogo que a gente ia ter era contra o Hilal. Que era o segundo ano meu. Aí era contra o Hilal. E a gente tava muito próximo. Então provavelmente quem ganhasse ali ia se encaminhar ao campeão. E aí eu coloco eles na justiça. Então eu era capitão da equipe. E eu coloco eles na justiça pelos 50%. Eles falaram assim, não, pode fazer o que você quiser. Eu falei, eu tô fazendo. O que é correto. Então eu tava já com uma cláusula com eles na justiça e jogando e sendo capitão da equipe. Na semana, um dia antes do jogo, chega lá um... Um diretor, vice-presidente, me chama pra conversar e diz, olha... É um shake aí que ia te dar 100 mil dólares. Se a gente ganhar um jogo amanhã. Eu falei, eu posso fazer o que eu quiser com 100 mil dólares? Ele falou assim... Ele falou, pode. Eu falei, eu vou dividir com os funcionários que estão aqui há oito meses sem receber. Ele falou, não, não, não. Como assim? Ué? Como assim? Não, não. O dinheiro é pra você. Eu falei, sim. Se é pra mim, eu faço o que eu quero. É, exatamente. Não, não, não. Porque tinha funcionário, Bangladesh, indiano, que tava lá há oito, nove meses sem receber. E eles ganhavam lá mil reais por mês. Claro, o cara não tava morando num condomínio fechado, né? Como é que é possível? Então eles têm essa distinção. E não deixaram você de ser... Não, é que nós não ganhamos o jogo. Então? Mas não ganhamos o jogo? Ah, caramba. Achei que a história era final feliz. Tava tão... Né? Muita história bonita, né? Não ganhamos o jogo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Aí nós perdemos a liga. Mas ia rolar? Os 100 mil mesmo? Provavelmente. Ou os caras... Porque eles estavam... Se Deus quiser... Eu acho que era uma forma deles tentarem, né? Como amenizar o desgaste que a gente tava. Aí eu falo pra eles, ó. Me libera, me deixa embora. O último... Eu tinha mais um ano de contrato. Falei, me deixa embora hoje. Quando isso? Que mês? Isso antes de fechar o ano. Antes de acabar o ano. Falei, me deixa embora. Lá pra novembro? Não, lá acaba em junho, julho. Ah, que é no mês do ano. É, na metade do ano. Era junho. Eu falei, me deixa embora. Eu não quero mais nada. Só me pago o que ficou pra trás. E você me deixa embora. E eu tenho mais um ano de contrato. Vocês não me pagam, me deixa embora. Não, não, não. Não vai embora, não vai embora. Vai ficar. Fica aí. Aí quando chegou no final, que a gente teve esse conflito, eles queriam me forçar a ir pra um time de Dubai. Pra o Nasser de Dubai. Eu falei, não vou. Não, você tem que ir. Tem que ir. Eu falei, não vou. Eu vou, mas eu tenho que ganhar a mesma coisa que eu ganho aqui. Você paga? Não, não, não. E aí eles ficaram forçando. No final da história, eles me prenderam no país lá 12 dias. Eu fiquei preso com a minha família no país. Eu não conseguia sair. Não conseguia sair. Porque aí todo mundo entrou de férias. Como que prende? Porque lá você tem um documento que a empresa te faz um visto de entrada, de trabalho. E pra você sair, você só sai com o visto da empresa. E eles não davam esse visto? Eles não deram. Eles falaram, você precisa resolver a situação com o clube. Resolver é aceitar o que eles querem. Eu fiquei 12 dias trancado, fui pra Twitter, fiz um monte de confusão lá. Falei, ó, o time gosta tão de mim que não me deixou nem de férias. Tô preso aqui no país. Como você consegue sair dessa? Depois de trocas de e-mail o tempo todo, e-mail, e-mail, e-mail. Mas eles cedem? Entro em contato com a embaixada. Aí eles não ficam numa situação insustentável. Eles me liberam. Eles me liberam, saem de lá, vou pra Dubai. No dia seguinte que eu saio, eu já entro com a carta de rescisão. E aí... E o que eles deviam pra trás? Aí eu entro na justiça e brigo com eles na justiça, porque eles iam ter que me pagar na justiça. Aí isso levou a um processo, levou de um ano. Mas não funciona isso daí ou...? É um contrato FIFA, né? Então você vai na FIFA. Ah, tá. Então não importa o país, tem a FIFA por trás. Então demorou um ano e meio. E aí eles perderam todas as clausas, porque eles estavam errados, não pagaram. Aí eu fiquei livre, vou pra Turquia, pro Bachak-Sherry, que era uma outra equipe. Porque daí eu tinha um sonho pessoal de jogar uma Champions. O Bachak-Sherry jogava. Entendi. Olha o time que eu joguei. PSG tinha chegado na final. Leipzig tinha chegado na final também, da Champions no ano anterior. E Manchester United tinha sido campeão da UEFA. Essa era a minha chave. Então o Bachak-Sherry era o time de participação, né? Sim. Famoso time, vamos lá ver o... Mas pra mim era a realização de um sonho, né? E como que foi? Ah, maravilhoso. É um negócio absurdo. E era pandemia e não tinha torcida. Ah, é? Você jogou bem mesmo, teve um tempo que não tinha torcida. Mas só ouvir o win da Champions é diferente. A qualidade é muito diferente. E como foram esses jogos aí? Nós ganhamos do Manchester United em casa. É? É. Que milagre. E fizemos um jogaço... Fizemos um jogaço contra o Leipzig. Foi 4x3 pro Leipzig, mas a gente fez um jogão dentro de casa. Foi 4x3. Poderia. E o PSG lá... No PSG acontece um caso de racismo. Foi nesse jogo? Foi. Que jogaram... Não, que falaram que o juiz, acho que era romeno, e aí fala alguma coisa pro Dembabá ou pra algum outro jogador lá. Chama de negro. Ah, foi ele negro, ele negro. E aí, para o jogo. Para o jogo, o jogo só volta no outro dia. Pra nós era melhor ter jogado no mesmo dia, porque no outro dia os caras estavam mais descansados. Porra. Deu 4x0. Ah, é? 4x1. Lá em... Lá em Paris. Lá em Paris. Aí foi isso. Aí fiquei 8 meses lá. Eu tinha um contrato de 3 anos também. 3 anos também. Mas lá no... Eu não consegui jogar muito. Treinador não me colocava muito pra jogar. Aí eu fui treinar e aí no final do ano eu falei, olha, não tô aqui pra pegar o dinheiro de vocês. Se vocês não vão me utilizar, tá tudo bem. E me libera aí. Vida que segue. Me libera. Aí fizemos uma rescisão amigável, resolvemos ali e aí eu fiquei livre. E aí entra o Corinthians. Então o Corinthians entra como nessa daí? Eu sou corintiano desde pequeno, né? Mesmo lá no Paraná? Foi o primeiro time que eu vi jogar. É? Foi o Corinthians. Então eu assistia lá. Que jogo? No Paraná passava muitos jogos do Corinthians e Flamengo na TV aberta. Eu não tinha TV em casa. Então eu ia na casa da minha avó, domingo e quarta-feira, que era quando passavam jogos, pra assistir o jogo. E aí eu ficava vendo. E aí eu vi o primeiro time a jogar foi o Corinthians. E aí quando eu vi o Corinthians eu peguei... Que Corinthians você viu quem jogava na época? Eu vi Corinthians de Ricardinho, de Marcelinho em Carioca, de Ney, Gil, Kleber, Rogério, lateral direito. Lembro do Gamarra jogando, Dida, Mirandinha. Difícil não virar corintiano ver desse time de jogar. Então, cara, tô com saudade que bateu. É, era um time... Eu não lembro exatamente a época, mas eu lembro desses jogadores. E aí eu peguei... E aí quando veio a proposta do Corinthians, era só o Corinthians que tava indo jogar? Não, tinha Internacional e tinha Grêmio também. E aí foi... E a grana era mais ou menos parecida? Era muito parecida. Até tive proposta melhor. Ah, é? Eu tive proposta melhor. Mas era uma questão muito pessoal. Não fala isso, cara. Fala que o Corinthians ofereceu mais... Como que são essas propostas? Porque tem... Você tem que analisar tempo de contrato, salário... Não é só salário, né? É o tempo de contrato... Tempo de contrato é importante pro atleta porque ele tem uma segurança de trabalho. Imagina, você machuca... Você faz um ano de contrato e machucou uma lesão séria. Seis meses. Mas um ano com uma puta grana de salário não adianta nada. Não. Se você se machucar. Não, aí não adianta. Você tem que ter uma segurança. Então você precisa fazer um tempo de contrato maior. Aí eu... Aí eu tava em Curitiba. Aí eu tenho as propostas. Você tava em Curitiba? Tava em Curitiba. Aí eu tenho as propostas. E eu tava numa madrugada assim, eu tava orando e Deus falou comigo. Me deu paz. Eu falei, é aí. Tá vendo? Deus é fiel, cara. Cara, Deus é fiel. Deus é fiel, você entendeu? Deus é fiel. E aí, nessa aí eu sinto o passo. Eu digo, é ali. Mas aí eu outra... Nós estamos falando bastante de futebol. É. E aí entra a parte da vida pra mim. E aí? Porque eu sentia de propósito. Como era Deus alinhando o propósito na minha vida. E quando veio Corinthians, eu sentia que não era só futebol. Tinha algo mais ali pra mim. Algo mais. Até então, na tua carreira, as escolhas foram feitas... Todas as escolhas. Todas as escolhas... Não, nem todas. A maioria das escolhas que eu fiz foi sempre pensando nos outros. Na família. Ah, na família. Porque eu sempre tive... Tenho muitos irmãos, tenho mãe. Eu sempre procurei ajudar todo mundo. Então, a minha escolha dos contratos que eu fazia, não era porque eu queria ter ido. Nem todos os clubes eu queria. Eu não queria ter ido pra Arábia Saudita, por exemplo. Mas era um lugar que te daria uma situação financeira pra se ajudar. Eu não queria ter ido pra Ucrânia na primeira vez. Entendi. Então, nessa vez, pro Corinthians, foi a primeira vez que foi uma decisão minha. Assim, digo, eu quero ir. É isso. Eu tenho opções, mas a que eu quero ir... É isso. E aí... Aí tu quer... Aí você amolece o coração de qualquer corintiano, né? Pô... E aí foi... E era numa situação que o Corinthians não tava bem, né? Exato, né? E eu fui o primeiro reforço a chegar. E aí eu sei que tem alguns amigos que me dizem assim, o que você vai fazer lá? Não é hora, né? Não é hora. Primeira semana de trabalho. Você teve do... Você falou do Inter e do... Grêmio. Quem que tava melhor nessa época do que o Corinthians? Não, tava meio parecido. Tava meio parecido. Tava bem parecido. E aí eu disse... Bom, realização de um sonho, porque era o time que eu assistia. Desde criança. Minha avó me incentivava muito, minha avó materna. E aí como era uma realização dela também, né? E minha avó falecida já. Então eu falei... E aí juntou propósito. Falei, o que é propósito? Aí que eu falei, identidade. É. Eu cresci num ambiente escasso. Num ambiente muito difícil. Onde as pessoas o tempo todo me dizendo que eu não era capaz. Que eu não tinha condições. De que as circunstâncias eram ruins. E que eu não ia dar certo. Então desde muito cedo eu tive que bater de frente contra o sistema. E dizer assim, não, eu não acredito em vocês. E eu posso... Eu posso e eu vou conseguir. Porque esse é o meu objetivo de vida. Eu vou dar certo como jogador. Porque é o único plano que eu tenho. E nesse processo você vai crescendo. Aí você tem... Você é muito jovem. Você tem muita responsabilidade. Você tem muita expectativa. Tem muita gente que precisa de você. Aí você começa a ganhar um pouco de dinheiro. Aí você não sabe o que fazer. Daí aparece gente de todos os lados falando... Ah, faz isso aqui. Faz aquilo ali. Ah, vamos fazer um negócio. E aí você não tem conhecimento. Você acaba entrando. Então tem várias situações no meio do caminho. Que você vai trazendo como bagagem. Então eu tive muitos problemas na minha vida. Desde o início. E depois como profissional. Eu também tive muito problema como profissional em outras áreas. Eu tive problema no meu casamento. É. Tive muitos problemas no meu casamento. O meu casamento é um milagre. É a primeira vez que eu abro isso publicamente. E eu acho que a minha esposa deve estar até assistindo. E eu falo sobre isso porque isso é propósito. Hoje eu falo sobre casamento com a autoridade de que alguém que venceu alguns problemas, dificuldades. E hoje ela sabe que a função dela é falar para outras mulheres. E a minha função é falar para maridos atletas. Então tudo aquilo que eu vivi é isso que me dá autoridade para poder falar. Porque não é fácil para mulher de atleta, né? Não é. Porque essa coisa de estar morando aqui, amanhã, ali, não sabe onde vai ser o próximo. Eu não sabia quem eu era. E por eu não saber quem eu era. Por eu não ter gestão das minhas emoções. Por eu não saber o porquê que eu fazia. Eu fazia, eu buscava no mundo prazeres passageiros. E demorou para cair a ficha. Aí o dia que eu me converti, de verdade. Porque eu ia na igreja quando era pequeno. Eu ia, chorava na igreja, dizia, Deus, muda a minha vida, muda a história. Porque eu não aceito essa pobreza, essa miséria, eu não aceito. E ia, chorava. E era uma válvula de escape pra mim. E eu era o único que ia naquela época. E eu orava, orava, dizia, Deus, muda, muda, muda. Meus pais se separaram. Quando eu falei, Deus, muda, meus pais se separaram. Falei, Deus, não falei pra mudar. É, entendeu tudo isso. Piorou? É. Mas eu entendi que isso fazia parte do propósito. E aí, eu fui crescendo com muitos traumas, muitas dificuldades. E eu não tinha gestão das minhas emoções. Quando eu tenho 30 anos, eu tenho um encontro com Deus. Genuíno, verdadeiro. Ali, eu digo que foi a minha conversão. Eu tava na Turquia. Eu tava na Turquia. E eu participei de um evento online. De um curso online. E nisso foi a primeira vez que eu tinha feito jejum na minha vida. Eu fiquei 24 horas sem comer. Só com água. E eu participo. Foram 12 horas de evento. E esse evento explode a minha cabeça. Pum. E eu falei, cara, que mundo que eu tava. E quando eu tenho esse... Então, eu tenho uma cena que eu precisava ressignificar na minha infância. E essa cena era com o meu pai. Ah, é? Tinha alguma coisa pra resolver? Tinha coisa pra resolver. Por quê? Porque tinha... Tinha um trauma de infância. Algo ruim que ele tinha feito. Ah, tá. Que me marcou. Então... E aquilo... Eu sempre honrei meu pai. Mas eu não... Eu não tinha perdoado ele. Era uma marca. Era uma marca minha. Era um problema meu. Então, por eu não ter perdoado ele. Eu fazia coisas que eu não queria no meu casamento. Repetindo o erro do seu pai. Porque esse é um padrão. Claro. Ou você é... Você é completamente... Tem a versão oposto. Ou você vai repetir. Exatamente. Inconsciente. É. Então, o que eu fiz? Eu repetia no meu casamento. Nesse dia, depois dessas 12 horas, eu tive uma... Eu tive um... Eu ressignifiquei um momento que eu tive com o meu pai. Então, eu voltei àquela cena. Onde eu libero o meu pai. Você perdoa. Eu perdoo genuinamente ele. E eu digo... Eu entendo. É aí que eu entendo que ele fez o melhor que ele podia. Porque foi o que ele teve. Claro. E quando tem esse momento meu genuíno, eu choro. Estava sozinho na Turquia. Eu choro. Aí tem um episódio que eu me olho no espelho. E eu vejo o meu filho de 6 anos. O Guilherme. Adulto. Como com 17, 18 anos. Eu vejo a imagem dele. Perfeito. E aí eu falei... Cara, o que você está fazendo? Como o exemplo que você está sendo do seu filho, cara. Você precisa... Você se enxerga. E aí, quando eu volto de lá da Turquia, a gente tem a proposta do Corinthians. Aí eu falei... É isso, cara. É isso. Faz todo o sentido pra mim. Tudo. Aí eu venho pra São Paulo. Aí eu começo a me desenvolver. Faço um processo de coach. Até mandar um abraço pra Priscila. Que foi a minha coach. Eu falei... Eu não preciso de coach. Por que coach? É? Eu não preciso. Eu fiz uma primeira consulta. Minha cabeça saiu explodindo. Eu falei... Caraca. Eu não sabia que eu me sentia assim. Você nunca tinha se ligado que a parte mental era tão importante? Nunca. Eu fiz seis meses de processo. E aí eu desenvolvi. Eu sempre tive uma consciência e tal. Mas eu não tinha clareza. Tinha consciência, mas não tinha clareza. Quando eu trago clareza, eu entendi que era aqui e que o meu propósito era acabar influenciando os meninos. Os mais jovens era contar a minha história. Então, no Corinthians, a gente faz culto um dia antes do jogo. É mesmo? É. A gente faz. Pô, que legal, cara. O Cássio é um dos pioneiros, nosso líder, porque ele se converteu já faz bastante tempo e tinha um pastor que ia desde 2014 junto com o Alan, que é um rapaz que prega hoje pra nós. E o pastor Wagner, ele faleceu. 2000 e antes da pandemia, ou um pouquinho depois da pandemia. Aí o Alan assume o lugar dele, que não é pastor, que vai lá sempre falar conosco. O Cássio falou, não, Alan, você continua agora. E o Alan continuou. Aí eu chego no Corinthians, no primeiro ano. E a gente foi num culto. E eu fui no culto, eu falei, cara, isso aqui não senti nada aqui. Aí eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Deus, no próximo culto, se eu não sentir nada aqui, eu não volto aqui, porque isso aqui não é pra mim. E aí eu desafiei Deus. Mas eu fiz um jejum nessa semana também. Aí chego no culto. Cara, eu sinto Deus naquele dia. E aquilo pra mim desperta assim de um jeito. Como foi libertador o que eu senti. E eu sei que a minha vida... E a palavra também foi... Veio de encontro, me confrontou. Entendi. E aí eu tive confirmação. E aí a gente começou a fazer os cultos e os nossos cultos hoje lá é algo especial. Os meninos têm ido, têm tudo. Então eu comecei a falar pros meninos. O que aconteceu? Tudo que eu passei, eu sinto que era Deus me preparando pra esse momento. Porque não é futebol. Não é o ganhar dinheiro, não é o ficar famoso. Isso aqui é um bônus que Deus te dá. Mas não é esse o propósito de vida que nós temos. O meu propósito é atingir os jovens. É dizer assim, olha, eu fiz isso, deu errado. Muda o caminho. Vai por aqui. Por quê? Porque eu queria ter tido gente que me dissesse isso. E eu não tive. Então demorou. Eu fui profissional com 16. Eu fui me encontrar, saber quem eu era. Que eu era filho de Deus. Que tinha alguém que me amava. Que tinha um propósito pra mim com 30. Caramba. Ou seja, o tempo que eu passei. Então agora é como meu coração queima por isso. Eu chego pra todos os meninos. Eu tô o tempo todo falando pra eles. Sobre tudo. Sobre inteligência emocional. Sobre ser profissional. Sobre se cuidar. Sobre expandir a cabeça. Sobre trauma. Sobre emoção. Sobre paz. Porque cada um tem uma história diferente. E a maioria é diferente, mas ao mesmo tempo elas são parecidas. No contexto do futebol. A maioria deles vem de um contexto parecido com o teu. A maioria. É mesmo? A maioria. E aí instrução. Aí sai cedo de casa. Vem morar pra outra cidade. Aí pode ser que tenha pais próximos. Pode ser que não tenha. Aí quer fazer, quer negociar e não sabe. Não tem gente que te ajuda. No nosso meio, todo mundo. Infelizmente as pessoas tentam tirar vantagem. O preço pra nós é diferente. Mas por quê? Porque é diferente. Ah, porque é jogador. Porque uma que nos considera jogadores burros. Essa é a palavra que... Jogador é burro e tem muito dinheiro. É. O cara não sabe o que faz. Tem muito dinheiro. E não é. E eu tô estudando sobre isso. Cara, e é impressionante. Mas tem mudado, né? Eu vejo que tem mudado com o tempo isso, né? Hoje você vê pessoas mais preparadas. Mas mesmo assim... Tá difícil. Eu acho importante, né? Porque... Falar que tem o futebol, mas tem que estudar. Tem que se preparar. Há um dado muito forte de você entender. No futebol mundial, tá? Vamos falar do Brasil, tem 18 mil e 700 atletas. Profissionais. Registrados. 55% não ganham salário mínimo. 55%? 55%? Mais da metade. Os que ganham de... Aí você vai aumentando de mil a cinco mil. Vai lá, 1%, 1% vai indo. Os que ganham de até 100 mil é 1%. E os que ganham acima de 500 mil é 0,1%. Então a maioria... Essa ideia que a galera tem de que todo jogador é rico é ilusório. É só a ponta do iceberg, né? Exatamente. Então nós... Nós fazendo... Nós que jogamos em clubes grandes já fazemos parte disso. Agora olha os dados que é incrível. O jogador depois de cinco anos que acaba a carreira, ele acaba sem nada. O quê? É. Não importa quanto... 85%. 85% do atleta, ele fica sem nada. Agora me explica como. Não tem... Então o primeiro passo... Tem gerenciamento financeiro aí, né? Porque não cuidou. Porque investiu errado. O empresário roubou, escolheu pessoa errada pra gerenciar. Há o outro lado, que é a parte emocional também que acontece. O cara... Nesses dados de 85%, a maioria se separa. Depois que ter... E por que você acha que acontece isso? Pra mim a leitura é muito simples. Você passa a vida... A gente concentra duas vezes na semana. Tá? Então você concentra e tá sempre fora de casa. A tua mulher acostumou a viver sem você. É. E você acostumou a viver sem sua mulher. Quando... Quando você para, você se junta. Convivência diária, é. E aí essa convivência talvez não seja tão saudável. Então a relação que você tem com o seu cônjuge faz uma diferença enorme. Então se você não tem essa sintonia, quando para, o cara chega em casa, parou de jogar. Primeira coisa, ele não sabe o que ele vai fazer. Ah, eu quero ser treinador, eu quero ser diretor, eu quero ser empresário, empreendedor, comentarista. Ele não tem uma visão clara. Ele não se prepara com o tempo de antecedência. Aí ele se vê em choque. Parei, e agora? O que eu vou fazer? Se ele guardou o suficiente, ele vai viver de renda. Mas e se ele não guardou o suficiente? Ele tem um nível de vida muito alto. É. Parou de entrar, só começa a sair. O cara, se o cara tem um padrão de vida um pouco mais alto, ele começa a não conseguir pagar. Não dá conta. E aí ele não tem serviço. Começa a se sentir mal. Entra em depressão. Se separa. Aí divide aquilo que ele conquistou. Divide. E aí é um problema atrás do outro. Então, você fala assim, pô, alguém que saiu do nada, ganhou muito dinheiro e no final volta pro nada? É. Qual o sentido disso, né? Aí você vê que tem alguma coisa errada. Qual é a coisa errada? Aí é a mentalidade. Aí são os bloqueios que o cara carregou a vida toda. É verdade. Por isso a importância do cara saber, e eu falo de novo, saber quem ele é. O cara saber quem ele é. Começar a investir melhor, começar a se desenvolver em outras áreas, saber que o futebol não é tudo. O jogador de futebol tem uma mentalidade que eu sou jogador 24 horas por dia. Mas calma, nossa vida ela é constituída por várias áreas. Não adianta você ser bem sucedido numa área profissional e você ser um fracassado como marido. Aí você, ah, tem família, tem família, eu tenho profissional, mas te falta saúde. Então você... Fica desbalanceado. Você precisa ter um equilíbrio na vida. E pra você ter esse equilíbrio, você precisa... E eu acho que até reflete isso no jogo do cara também, né? 100%. Mesmo que ele não saiba, né? 100%. Não é? Às vezes, quando o jogador tá numa fase ruim, eu garanto pra você que tem alguma coisa acontecendo com ele que ninguém sabe. Às vezes não é físico, às vezes não é... Às vezes é alguém da família que tá com problema, às vezes ele tá numa situação ruim. Porque o jogo nosso, ele é mental, é físico. Claro que ele é físico, mas ele é muito mental. Claro que é. Ele é muito mental. E se o jogador não tem essa noção da importância da mente dele estar livre pra ele poder performar, é mais difícil ele ter sucesso. Total, né? Eu vejo muito uma questão que eu não entendo é do Luan, né? Você conviveu com ele também lá no Grêmio? Chegou a conviver ou não? E a situação que ele tá agora, você vê, o cara não consegue voltar. Imagina a cabeça do cara como que deve estar, né? Que ele tem que vencer essa parte mental primeiro, né? Ele tem... Que acreditar. Primeiro ele tem que reconhecer que precisa de ajuda. O Luan é um menino bom de coração. É. É um menino sensacional. Eu não sei se muitos sabem da história dele, mas ele tem uma história muito de quê? Ah, é? Se ele contar a história dele, as pessoas choram. Porque não era pra ele ser jogador. Não era? Ele é uma exceção da exceção. Ele começa a jogar com 18 pra 19. Isso não acontece, né? Não. Não. Ele tinha uma vida completamente diferente do esporte. E aí eu conheço ele no Grêmio. E lá no Grêmio eu incentivava ele. Vamos trabalhar. Nos treinos da academia, que tinha de força, ele fazia comigo e eu contava as repetições pra fazer ele fazer. E eu dizia assim, você vai precisar. É pra você. Você vai precisar. Aí eu vou embora. Ele estoura. Estoura de um jeito. Melhor da Libertadores. Jogando super bem. E aí veio pro Corinthians numa situação diferente. Claro. Pra resolver. Onde o Corinthians não estava preparado. Muita pressão. E ele é um menino muito bom de coração. Agora ele também precisa de ajuda, de instrução. Eu não falo aqui julgando ele. Ele sabe. Eu tenho uma afinidade muito grande por ele. Desde quando eu cheguei no Corinthians, eu tento me aproximar dele. Desde o primeiro ano. Ele estava casado. E eu disse, vamos jantar lá em casa. Vamos conversar. Vamos investir. Eu falei pra ele, vamos investir. Tanto é que ele passou a investir. Só que ele não conseguiu mais performar. Aí você fala assim, alguma coisa está acontecendo? Claro que está. A questão não é só física. Ele treina? Ele treina. Hoje ele está treinando separado. Mas ele treina. Ele está lá no clube. Mas você tem a liberdade de falar com ele e tentar ver o que quer? Eu tenho. Eu falo. Agora. Depende dele. Eu vou falar isso aí. Eu acho que vai chegar até ele. Claro. Eu acredito muito nele. Que ele tem um potencial enorme. Agora ele tem que querer. É. Só depende dele agora, né? Ele tem que querer. Tem coisas que nós temos que fazer. Não tem jeito. Adulto tem que fazer. Criança faz o que quer, não? Um adulto faz o que é preciso ser feito, né? Porque dá uma dor mesmo, cara. Porque ele tem um potencial enorme. Exato, exato. E aí? Chega no Corinthians, então. É recebido pela torcida. Você chega em 2020... 2020 para 2021. 21? Acho que é 21. Foi metade de 21. Ajuda aí, mandíbulas. Acho que é metade de 21. Eu acho que é 21 porque o Duílio começou em 2020. Ele não fez nenhuma contratação. A primeira foi a do Juliano. E ele ficou pelo menos uns 7, 8 meses sem contratar ninguém. Foi isso. Foi isso. E como que está o Corinthians? Você lembra? O Silvinho era o técnico? Era o Silvinho treinando. O Silvinho. E aí, qual que é o papo que tem com você? Ele me liga. Ele me liga quando eu estava na Turquia. E ele diz assim, conto com você. Você é um jogador da minha confiança. O Silvinho? É porque ele já me conhecia. Ele foi auxiliar do Tite na seleção. Ah, é verdade. E o Lázaro também. Então, a gente trabalhava juntos. E aí, ele disse, olha, eu te vejo jogando aqui e aqui e tal. Eu gostaria que você viesse. Foi indicação dele também? Foi. Ah, não tenho dúvida. E aí, eu venho para o Corinthians. Treino uma semana. Aí, regularizo. Eu estava um mês e meio sem treinar. Sem jogar. Sem jogar? Estava de férias. Só que eu estava treinando. Então, eu faço uma semana de treino. Na outra, eu já vou para o jogo Clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Eu falei, caraca. E ele falou assim, olha, eu quero que você inicie o jogo. Como é que você está? Ele falou, eu estou me sentindo bem. Ele falou, então eu quero que você inicie o jogo. Eu falei, calma, é o primeiro jogo. Aí, eu vou iniciar, eu faço um bom jogo e ele começa. Aí, eu fui um homem de confiança dele. Quanto foi esse jogo? Foi 0x0. A gente jogou muito melhor naquele jogo. E foi uma boa estreia minha. E aí, depois, eu começo a dar uma sequência boa naquele ano. A gente consegue classificar o time para libertadores. Aí, os outros jogadores começam a chegar. O time começa a crescer, encorpar. Quem chega depois, você lembra? Renato Augusto. Renato, já? Renato Augusto. Depois Roger Guedes e aí o William. É? É, a ordem foi essa. Aí, a gente encorpou, melhorou. E aí, no final, o Silvinho acabou. Ele cai no ano seguinte. Campeonato Paulista. Foi no Paulista que ele caiu? Um grande treinado. O grande problema, eu acho, dessa saída do Silvinho foi que o Duílio... É difícil falar, né? Mas o Duílio falou que o Silvinho ia continuar. E logo no começo do Paulista, ele já caiu, né? No segundo jogo. Foi na primeira derrota que a gente... Ele fala que vai manter, né? Vai manter. Então, o técnico que chegou não teve tempo de fazer essa pré-temporada no clube, né? Ah, entendi. Ele já chega na fogueira. Já chega na fogueira. Na pressão. Aí, quando o Silvinho vai embora, quem assume é o Fernando. É o Lázaro. O Lázaro assume durante seis jogos, até. Em seis jogos, nós ganhamos cinco e empateamos um. Por que foi atrás do português, cara? Foi bem na semana, você lembra, que o Sereto veio aqui com o... Ah, é verdade, é verdade. E a gente estava... Quem que é o técnico do Corinthians? Ele falou, não, está fechado com o Vitor Pereira e era o cara que o Corinthians queria desde o começo. É, tinham falado de outro português que foi para o... Botafogo. Ou Fluminense. Botafogo, exato. Que está no Botafogo ainda. Está ainda, é verdade. Mas ele falou... Ele deu em primeira mão. Mas falou que eles queriam o VP desde o começo. Exato. Que era o cara que o Duílio estava atrás. E como que era o vestiário com o Silvinho? Ah, espetacular. É, ele pareceu um cara muito divino, né? Olha, ele chegava oito da manhã, embora oito da noite. E aquela regalada de olho que ele dá, né? Como que é? Não é... Diminui? Diminui, né? Diminui, diminui. Um cara top, mano. Sabe o Vitor Pereira? Diminui, diminui. Ele chamava o pessoal remodelando. Boleiro, né, cara? Boleiro, conheceu, né? Assim, muito estudioso. É difícil de falar, porque o trabalho dele foi muito bom. E até os resultados dele... O que que pegou, você acha? A torcida pegou uma versão, eu não sei se... Ele é um treinador que defende mais. Eu não sei... Eu não sei explicar o porquê. Sei. Para nós, jogadores, ele foi um excelente treinador. Ele é um excelente treinador. Ele tinha gestão de grupo. As ideias eram boas. É que, às vezes, não sei. Alguma coisa aconteceu nesse processo, na chegada dele. Eu não peguei todo o processo, né? Sei. O que eu posso falar foi que, dentro de campo, ele é um treinador espetacular. Como pessoa, espetacular. Chegava oito da manhã, embora oito da noite. Primeiro chegar, se informava com tudo. Muito metódico, assim. Dizer, vamos ver, vamos fazer. E tal. Muito trabalhador. Mas acabou, por parte dessa comunicação com a torcida, talvez não tenha andado. Não deu a liga, né? Não deu. Porque tem isso, né? A Garcia passou por bastante time, bastante treinador. Às vezes, é o cara certo na hora errada, no time errado. Não dá pra saber, né? Às vezes, o mesmo treinador vem em dois momentos do clube. Uma e ele dá certo, a outra não dá. A mesma coisa com o jogador, né? É difícil prever, né? Futebol é um pouco improvisado. Porque ele tinha um grupo na mão. Todo mundo gostava. A linha de trabalho, a metodologia de trabalho dele era boa. Os treinos eram bons. E aí, ele consegue classificar pra Libertadores. Que era a meta. Que era a meta. Que colocaram pra ele. No início, falava que a gente ia brigar pra não cair. Exato. Aí, falando... No segundo semestre, nós melhoramos e tudo. E aí, faz uma projeção muito grande pro ano seguinte. Aí, começa o jogo. Nós ganhamos o primeiro jogo. Se eu não me engano, a gente empata o segundo. Levanta aí pra gente. E no terceiro, eu acho que ele perde um jogo. E aí, depois que ele perde, ele é mandado embora. Ficou uma situação insustentável por parte do torcedor. Porque a gente ganhava e, às vezes... Ganhava, ele era contestado. Empatava, era contestado. Perdi, era contestado. Ficou uma situação que o presidente foi ruim. O pessoal já tava com má vontade, na verdade, a torcida, né, cara? Eu acho que ficou isso, né? Aí, ele vai... O Luílio manda ele embora. Porque também criou uma coisa de... Veio tanto jogador de nome, né? Tava montando um time e a galera tava com uma expectativa muito alta. Lá em cima, né? Aí, falaram, poxa, ele não é o treinador pra esse time, no caso. Quando não tem nada a ver, né? Então, lá... Você levantou aí, mandíbula? Eu tô procurando aqui, mas acho que uma coisa que pegou muito foi que o Willian não tava jogando bem. Ah, é verdade. E o dinheiro investido ali, com as contratações, ele não tava conseguindo tirar o máximo de todo mundo. Aí, a torcida tava pegando mais no pé, né? O time tava realmente defendendo muito e os principais jogadores não estavam conseguindo ter tanto destaque. Os principais jogadores... Acho que, inclusive, o próprio Juliano, o Renato Augusto e o Willian, que era, acho que, o que a torcida tava esperando mais, né? Aí, a torcida começou a pegar mais no pé. Eu tô tentando puxar os jogos aqui. Tá, tá bom. E aí, ele é mandado embora, entrou o Lázaro... O Lázaro faz um excelente trabalho, né? Mas já tinha um papo de quem ia ser? Vocês não sabiam nada? Não, aí, dá aquelas especulações, né? Que fica no futebol. Ah, um, outro, outro. Deve ser muito ruim isso, né, cara? Como que é essa expectativa? A gente não controla, né? Se você não controla... Eu não gasto energia com aquilo que eu não controlo. Eu não adianto. Perda de energia. É. Demora quanto tempo, mais ou menos? Você falou que foram quantos jogos? Foram cinco jogos. Não, foram seis jogos, se não me engano, com o Lázaro. Cinco vitórias e um empate. Um empate, é, acho que foi. Então, isso deve ter dado um mês e meio. Entendi. É, um mês e meio, pelo menos. E aí, chega o VP, qual é o papo que ele tem com vocês? Muda muito o método? Ah, muda tudo. Porque ele vem com toda a equipe, né? Muda tudo. Cabeça branca, né? Que você falou, que é o... Ele muda bastante. É um cara que vem de fora, com uma mentalidade europeia, né? Como que é essa mentalidade? Você já estava acostumado, era parecido com o que você viu lá fora? Não, diferente um pouco, é. Um pouco diferente. Só um pouquinho. Você viu aí, o mandíbula se chama, e quando você achar? Cara, eu estou apanhando aqui, viu? Mas estou procurando. É mesmo? Você é incompetente, né? Como que é a mentalidade do futebol português, ou do que você sentiu, assim, diferente? Ele veio para o Brasil, ele poderia, no caso, ter se adaptado melhor ao futebol brasileiro, né? Porque a nossa cultura é diferente. Totalmente, né? Então, você olha, você tem um time, por exemplo, nosso time é um time técnico, não é um time que gosta de jogar com bola. Então, as primeiras coisas, táticas que ele fez, ele mudou a característica da nossa equipe. Então, a gente já não jogava mais com bola, a gente jogava em transição. E aí, nessas transições, o time não performava. Mas, o que aconteceu nesse ano todo? Nós tivemos resultado. Chegamos no semifinal do Paulista, chegamos na final da Copa do Brasil. Ninguém acreditava. Final da Copa do Brasil, semifinal do campeonato, semifinal da Libertadores. E a gente ficou ainda entre os cinco do Campeonato Brasileiro. Em termos de números, foi bom. Em termos de performance, não. Então, a gente teve dificuldade, depois, pelo lado pessoal dele, né? Ele é um cara diferente. Difícil, né? Difícil. E clássico também, né? Ele não foi bem clássico, né? A gente está vendo até agora, ele está tendo dificuldade. Perdeu ontem, né? Foi do Vasco, né? Foi, perdeu pro Vasco. Ó, empatou com a Ferroviária fora, ganhou do Santo André em casa e perdeu do Santos em casa. É, foi nessa derrota pro Santos que custou a cabeça do Silvinho. Exato. É mesmo, foi depois do Santos. E veio do Lázaro também, aí, depois dessa primeira passagem. E esse... E como... Porque a gente vê que o Corinthians... Durante o VP, você jogou bastante, né? Na verdade, com o VP, eu joguei pouco. Assim, eu fui um jogador que estive em todos os jogos, praticamente. Eu estive em 64 jogos. Exato. Então, como... Eu estava sempre disponível. Mas eu não era titular. Tinha jogo que eu iniciava e no intervalo saía. Tinha jogo que eu entrava 15, 20 minutos. Ele estava muito nesse rodízio, né? Essa coisa de... De poupar jogador. É, e depois ele ficou numa situação onde os jogadores machucaram. E aí ele ficou com o time... Desfalcado. Daí a gente ficou com o time muito jovem. Eu lembro aquele jogo contra o Boca lá em... Na Bomboneira, cara. Estava todo mundo... Cara, meio time baleado, né? Estava. Aquele dia lá eu falei pro pessoal que lá foi por Deus mesmo. Cara, pensa. Né? O corintiano mais... O corintiano já falou. Cara, pegou, né? Não tinha como... Assim, humanamente pensando, não tinha como ganhar. Porque eu estava no jogo aqui. Eu estava na arena aqui. O Roger acho que perde um pênalti, não é? Foi. E lá eles perdem um pênalti. Não foi isso? Foi, mas lá a gente não conseguia passar o meio campo. É? Foi tipo heróico lá mesmo. Foi. E o Benedetto perdendo gol que ele não perde na pequena área. Eles tiveram muitas chances. Aí vai pra pênalti. O pessoal nosso que tinha treinado o pênalti, tinha tudo saído do jogo. Saído porque correram pra caramba, né? O pessoal que bateu, a maioria trocou de canto. É mesmo? Na hora trocou de canto? É. O Gil mesmo bateu normalmente... O Gil já não bate, né? Eu gosto de bater. É, ele já não bate. Não, quando ele foi, eu falei, cara, o Gil... Ele assumiu porque ia ser um menino que ia bater antes dele. Acho que o Giovani, se eu não me engano. E aí ele chama e fala, não, não, peraí. Aí também não. Aí também. Aí ele assume, ele bate de maléolo e faz o gol. Cara, que... A gente classifica. Então tem essas coisas, né? Ao mesmo tempo que teve muita contestação, teve... Eu acho que isso que eu acho que ajudou ao pessoal tentar manter o VP, né? Porque teve essa superação do elenco, né? É que nós temos um elenco acima da média. Exatamente. Isso, o que nós aguentamos o ano passado, assim, o grupo como um todo foi algo incrível. Que em outro ambiente normalmente fica insustentável. Nós sempre puxamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como que é vocês dentro... Como que é uma união de time, cara? Vocês têm liberdade de conversar entre vocês ou... Tipo, tem o técnico, mas vocês conseguem vocês terem lideranças internas também? Tem lideranças internas, tem. O Cássio, acho que é uma, né? Tem. Os mais experientes, né? São... E os próprios meninos. Às vezes a gente conversa, uma conversa só nossa, sem ninguém, sem comissão, sem nada. Gente, ó... Nem antes do ano começar. Então, nós sentamos nós só e tivemos a conversa. Como, nós precisamos vencer. Precisamos vencer. Nós temos o que fazer. Não tem desculpa. Como, nós precisamos dar o nosso melhor. Então, tenha essa consciência. E o grupo é espetacular. Mais resenha uma atrás da outra. Isso que eu falo lá, cara. Cara, é muito bom. É muito divertido. Quem que é o cara mais chato lá? Mais chato? É. É difícil falar sem tomar um carrinho. Entendeu? 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 O Pogner é chato, então. Olha, cara. Eu falei nome de ninguém. Não, eu tô falando. Não é o... Fui eu que falei. Fui eu que falei. Mais resenha. Fábio Santos, unânime. É mesmo? Cara, que cara engraçado. Fábio Santos. Tem muita história também. É muito engraçado. Fábio Santos, ele é muito engraçado. O Cássio já tem um perfil mais calmo. Mais quieto, né? Mais quieto. O Gil também. O Gil chega uma hora antes pra fazer o cardio dele. Uma hora depois faz cardio. Treina, faz cardio. Nossa. Ele é um maníaco do treino. Leva a sério. Ele é um maníaco do treino. É. É? É. Não se disparava. E você é o cara que fala mais com a molecada? Eu sou o cara dos meninos, né? Que eu falo com os meninos. Me posicionei assim, né? É. Porque são... Todo mundo precisa de ajuda, né? Mas assim, no futebol eu entendo que os meninos precisam mais. Porque é isso. O menino chega lá. O que eu tava falando da história lá atrás de novo, né? Eles chegam de uma situação já difícil. Daí faz um contrato de cinco anos. Aí fala, primeiro contrato, o cara ganha lá 30, 40, 50 mil reais. Antes ganhava, sei lá, mil reais ou nada. Aí o salto é muito grande. Aí ele chega no profissional. Ele precisa ser aprovado pelo sistema. Ele precisa ser aprovado pelo pessoal todo. Pela sociedade. Então o que ele faz a primeira coisa? Ele compra um carro. Comprar um carro. Só que ele não sai que ele tem que pagar IPVA e seguro do carro. Exato. Que é comum. Ou ele não tem carteira de motorista. Pô, tem isso. O cara compra carro e às vezes não tem carteira de motorista. Tem. Infelizmente tem. Mas por que ele compra carro primeiro? Aceitação. Aceitação. É um problema dele com ele. Não é um problema dos outros. Ele, ah, agora eu sou profissional que ele está no mesmo nível que os outros. Teve um dia um torcedor chegou para um jogador. Ele disse, vamos trocar de carro, né? Você está no Corinthians. O torcedor falou para o jogador. Falou assim, vamos trocar de carro, né? Você está no Corinthians. Cara. E o jogador trocou de carro depois. Olha a pressão que tem, né? A aprovação da sociedade. Mostrar que ele chegou em outro patamar. Eu falei, não é que ele não pode ter o carro. Ele pode ter. Mas ele tem que aceitar o processo e falar assim, ó. Eu não tenho condição de ter BMW hoje. Não, vamos devagar. Vamos com um carro menor. Eu vou respeitar o meu processo para ele estar equilibrado. Fazer dívida, né? Às vezes o cara faz. E você já sentiu isso, não sei se... No Corinthians, claro que não, porque vocês têm essa preocupação, mas da galera ficar meio com medo dos novatos e os caras se fechar e blindar um pouco dos novatos. Você sentiu isso quando você era mais novo, em algum momento? Ah, tem. Os mais velhos sempre ficam falando, né? Sempre falam. Uma dificuldade para você se aceita, né? É sempre mais difícil. Mas assim, aqui no Corinthians o ambiente é muito bom. Então os mais novos, eles participam das resenhas também. Só que eles também são cobrados. Porque eles têm... E como cobrar sem ser traumático, entendeu? Porque eu acho que o Lazaro está fazendo um trabalho bom, cara. Esse último jogo agora com o Santo André... Foi com o Santo André agora? Santo André, de colocar a molecada, né? Ele não está colocando na fogueira, né? Não, ele está... O jogo já estava classificado e tal. Porque ele tem que ter essa sensibilidade como treinador. O menino, ele tem que entender que ele já não é mais juniores, que ele é profissional. Ou então ele vai começar a ser cobrado de uma forma diferente. Mas ele entender que a responsabilidade não é dele. Então quando você tem uma mescla, onde os jogadores mais experientes carregam o piano e falam assim, ó, você está ali, a pressão não está sobre você, eles conseguem performar melhor, né? Então você tira essa responsabilidade dele. Agora internamente, internamente não tem cobrança. É, no campo esquece, não tem... Não investeiro, não tem experiente, não tem inovar. Todo mundo tem que correr para todo mundo lá, né? A gente, o menino chega atrasado, ele é cobrado. Ah, não só dentro do campo? Não, tem caixinha. Tem caixinha o quê? Caixinha no vestiário nosso. De quem chegou atrasado, paga? Chegou atrasado, o pessoal passa, chegou a dois minutos, vai pagar. Entendi. Então aí o que o pessoal fala? Pô, 18 anos, 20 anos chegando atrasado? É. Como é que é? Então tem essa cobrança, até em tom de brincadeira, mas é uma cobrança séria. Claro. E o menino tem que ter sensibilidade e dizer assim, olha, ele tem razão. Exato. Mas eu tenho uma pergunta aqui, o Paqui, o Mandíbula, se quiser fazer alguma pergunta, porque eu tenho uma pergunta aqui, acho que você não esperava, Juliano, mas o próprio VP mandou uma pergunta, a gente conseguiu. É verdade. Posso pular? Você pode não responder, mas eu tenho, né? Se o míster, a gente conseguiu o míster para ter uma pergunta, mas é contigo aí, Mandíbula, vamos lá. Ah, puta, eu queria perguntar primeiro para o Juliano, cara, como que é jogar na Arena do Corinthians? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo bom que foi o jogo contra o Boca na Bombonera lá, e todo mundo fala que é absurdo jogar lá. Mas, cara, o Corinthians, eu sou corintiano, é foda de falar, né? O Corinthians não vai, a torcida canta o jogo inteiro, os 90 minutos, a torcida cobra no final, mas... Não, agora o jogo contra o Santo André, teve um gol anulado nosso, aí vai lá o Santo André e faz um, cara, você não escuta. Cara, quando eles fizeram um gol, cara, a torcida não parou, não parou, até marcar um, dois, três. É diferente do Flamengo, quando estava faltando um minuto, os caras, time sem vergonha, dava para fazer o gol. E fizeram um gol. E fizeram um gol, e depois, vamos virar. Cara, isso eu nunca vi no Corinthians, cara. Eu nunca vi isso, cara. Pode cobrar depois, mas uns 90 minutos é só... Como que é jogar na Arena, cara? Isso é algo que você não vai ver por parte do torcedor, né? É, em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar. Os caras vão chegar... Eu já passei por alguns clubes e igual aqui não tem. É isso, é 90 minutos te apoiando. Não existe vaia. Você nunca viu o torcedor vaiar durante o jogo. E se alguém vai... Já te viu, né? Se um maluco vai, os caras... É, o que é? Aqui é Corinthians, eu não sei o que. Já tomou pedala ali. Tomou pedala para ficar esperto, né? Então, é criada uma atmosfera e um ambiente onde... Perfeito, né? Cara, não tem como, sabe? Pode acontecer de você perder e vai acontecer. Claro, faz parte do jogo. Mas é muito difícil, cara. Pelo ambiente, pelo torcedor. Esse jogo agora, a gente teve 42 mil pessoas. É. No último jogo da primeira fase, que não valia nada. Exato. Ou seja, olha a paixão do torcedor. Sabiam que ia poupar jogador e a galera lá. E lá vibrando como se fosse uma final. Tanto que o Corinthians tem a melhor campanha dentro de casa de todo... Por outro lado, é a oitava, se não me engano, fora de casa. Isso que eu queria te falar. É difícil. O que acontece fora de casa, cara? Assim, dentro de casa, nós temos o nosso ambiente já automático. Perfeito, é. O nosso campo, que é muito rápido. O campo rápido, deixa eu falar. Faz uma diferença muito, gente. Muito, muito. E ainda molham, né? Muito. A bola bate, você já sabe. Já sabe o tempo da bola. Sai correndo. É. E às vezes você vai jogar... A gente sofre muito, principalmente em campo ruim. Campo que a bola não anda. A gente foi jogar lá em Brasília contra quem? Portuguesa? É. A bola não andava. A bola parava. Ela não... Seca. A bola quicava o tempo todo. Então, você já tem a condição do gramado. Depois, a questão psicológica também é algo que a gente precisa alterar. Tem, né? Só que isso não é de agora. É? Não, não. É do ano passado. Não. É a mesma coisa. E se você voltar dois, três anos também, em Corinthians tem dificuldade de jogar sempre em casa. É. Fora de casa. Tem muita dificuldade. Esse ano até que a gente está melhorando. A gente teve alguns jogos. Ganhou de São Paulo, é. Ganhou de São Paulo. A gente pensa que lá, Morumbi, é em casa, né? Não é? Salão de festa, corintiano. Salão de festa. Porém, a gente já tem mais título Morumbi que São Paulo. Ô, Lenin, você sem concessão paulino, não adianta reclamar, porque você está em minoria aqui, cara. Calma aí, calma aí. Vamos respeitar. É. Aí nós jogamos contra o Santos, jogamos melhor que o Santos, fizemos um bom jogo. Era para ter ganho. Aquele gol... Fala aí. Nunca seria marcada aquela falta. Tanto que já rolou quantas vezes aquilo, nunca foi marcado aquilo lá. Não fazia parte da interpretação. É difícil falar sobre isso, né? É, mas... Era para ter ganho, tá? Jogou melhor. Jogou melhor. Ganhamos o Clássico, né? Ganhamos o Clássico do São Paulo fora. Então a gente está melhorando... O primeiro dava para ter ganho também. Está melhorando um pouco o performance buscando pontos fora de casa. É importante. É, está crescendo na hora certa, né? Isso que é importante. Está preparado, então, aí? Bora. Cara, que que ele mudou. Teste nada que saber. Sabe como que é? Vamos lá. Um abraço também ao Juliano. Deixa eu voltar aqui no começo. Leva, amigo Velala. Um abraço também ao Juliano. Meu ex-atleta, que fundamentalmente tem muito a entregar o Corinthians, né? Tem muito a entregar o Corinthians. A pergunta que eu quero fazer, obviamente, não. Não quero que você fale sobre o ano passado, onde eu estava a treinar o Corinthians, né? Eu queria saber, fundamentalmente, qual o nível da mudança em relação a Fernando Lázaro, né? O que ele vem agregando aos jogadores, de maneira propositiva, onde a equipa está jogando neste momento, de maneira propositiva, com um jogo muito associativo, né? Eu queria saber, qual o nível da mudança de Fernando Lázaro no modo de jogo hoje de vocês, né? Um grande abraço. Cara, até emotivo, né, cara? Eu não entendi, ela piorou ou melhorou? Ela estava... Está a piorar. Está a piorar. Português fala, está a piorar. O Mengão perdeu. É, o Mengão... É verdade. E aí? Dá para responder essa pergunta? Dá. Eu achei até a humildade dele, né? Foi humilde, né? Abriu o coração. Abriu o coração. Ele quer saber, o técnico está agora. Mas vamos te falar, o VP é corintiano, cara. O que ele está fazendo para o Flamengo, ele é muito Corinthians, cara. Vamos falar a verdade? Cara, ele tem um plano aí que a gente não sabe, mas ele tem um plano. Ele tem quatro. Mas vamos lá. Vocês sabem dessa, não? Não? Então eu não vou falar também. Ah, cara. Fala, fala do quatro. Não, essa é uma piada interna. Qual que é? Não, vai ser uma piada interna. Ah, ô, Juliano. Poxa. É uma piada. Piada de português. Vamos lá. Qual que é do quatro? Não, cara, não vou falar. Não posso não falar, não. É, eu imaginei que eram as três cacetadas que ele tomou de cara já. Mas o baixo, o baixo. Eu pensei que era isso também. Não, não é. Não é? Não, é uma piada interna. Os jogadores vão entender, mas eu não vou expor. Tá, então fica para o pessoal aí. Fica para o pessoal, ele sabe do que a gente está falando. Mas qual que é a piada? Tem um plano. Tem um plano? Não, tem quatro planos. Tem um quatro planos. Cara, eu já estou começando a... Mas e aí? Primeiro, antes de falar do Lázaro, como que foi essa chegada? A gente estava conversando aqui antes, que ele veio com... A equipe dele era quantas pessoas? Eu acho que eram mais cinco. Todos portugueses. Todos portugueses. O Antônio é um preparador físico. O Bruno também é um preparador físico. Você chamava de cabeça... O cabeça branca é o Luiz Miguel, o cunhado dele. Esse tomou cartão para caramba, né? Tinha um formiga. Quem é o formiga? É o Neres. Era um outro auxiliar. Ele parecia um formiga, cabeceiro de formiga. E o Felipe. O Felipe era um cara super gente boa. Gostava muito do Felipe também. Acho que era só essa turma aí. E o método dos portugueses é um pouco mais fechado? É um pouco mais... Porque você estava falando de... É que ele... Eu acho que o erro dele, assim, vamos dizer, de gestão... É, onde ele errou. Era ele não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele dizer assim, eu tenho uma ideia formada... Eu tenho um jeito de fazer e vocês têm que... Exato, foi isso. É, porque não é assim que funcionou. Foi isso. Exatamente foi isso. Mas se chegar... Vocês tinham a liberdade de falar isso para ele ou não? Não dá, cara. Ele era a ideia dele fechada, é isso. Nem os próprios auxiliares conseguiam passar para ele a informação. É mesmo? Ele era muito da cabeça dele mesmo. É dele e é isso. Então aí ele começa... Começa a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa em termos... Quando a gente perdia. Jogar para... Nas costas dos jogadores que isso... Isso racha o grupo. Aí o jogador ficava desconfiado, ficava irritado, né? Porque perdeu hoje, hein? A culpa é nossa. Ganhou o time... Esse é o espírito, entende? Então teve muito isso e não foi uma vez. Ele se posicionava assim porque é a personalidade dele, né? Eu lembro aquela... Sabe quantos eu tenho no banco e tal? Essas coisas não se falam, né, cara? Se eu pudesse eu estava treinando eu não sei quem, né? Que ele falou. A patrocida... E mesmo assim é engraçado, né? Não, mesmo assim a torcida ainda falava. A torcida estava apoiando ele. Estava apoiando, é. Mas de método assim. Era mais pesado, igual, treino. O que tinha de diferença? A gente teve pouco tempo de trabalho e depois nós tivemos alguma semana e a gente aumentou muito a carga. Nós fizemos uma parte física com eles. Mas a gente treinava pouco. Eu acho que isso é... A gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes você precisa fazer algo tático pro jogo. Treinar um esquema tático. Nem quando ele chega, a gente vai jogar uma semifinal contra o São Paulo, o Fagner machuca, a gente joga com três zagueiros que a gente nunca tinha treinado na vida. Foi um jogo antes. Num jogo importantíssimo. Num jogo numa semifinal contra o São Paulo. Foi aquele que tá chovendo pra caramba. Isso. O gol sai logo no começo. Isso. Depois teve outras situações que nós jogamos com linha de cinco que não tinha treinado, não tava acostumado. Aí teve um dia que ele disse, olha, eu já entendi que não funciona. Aí chega outro jogo, linha de cinco de novo. Entende? Então isso ia irritar o próprio jogador, né? Porque você fala que, poxa... E mesmo assim vocês entregaram, né? E mesmo assim, cara. Por isso que eu falo que o grupo era muito forte. Porque no início, quando nós temos um começo conturbado, né? Foi vendido pra imprensa, pro torcedor, que nós távamos fazendo um complô pra derrubar o treinador. Exatamente. É, uma panelinha dos mais velhos pra derrubar o treinador. E nunca teve isso. Muito pelo contrário. Vocês se uniram e falaram, meu, a gente tem que fazer pela gente. Vamos fazer o que for. Independente se a gente gosta ou não do cara. É o Corinthians e a nossa carreira, né? Era o que nós falávamos internamente, era isso. No final era pra nós. É, dava pra perceber que teve essa entrega mesmo, cara. E tem, porque esse é do perfil nosso, né? Dos atletas que estão ali. Aí chega agora o Fernando. A gente melhorou o ambiente. Porque é um cara que o pessoal dele, ele dá abertura pra falar. Ele quer te ouvir. Ele quer entender como é que tá. A decisão é dele, mas você escuta, né? Isso, uma conversa que eu tive com ele. Falei, Fernando, agora você é o treinador, você decide. Ele falou, ó... Comigo ele teve essa conversa e ele teve com outros jogadores. Mas comigo ele disse, ó... Eu vejo você jogando aqui, aqui, aqui e aqui. Qualquer uma dessas posições, eu te vejo. No início, né? Tá, mas... Da temporada. Tá. No meio campo, né? Ah, na direita, na esquerda e tal, aqui... Mais recuado, mas... Isso. Eu te vejo nessas posições antes de começar o ano. Ele falou, você é um cara importante pro time e tudo e tal. Então ele já me passou mais ou menos umas posições. Eu não comecei jogando. Aí teve um dia que ele me chamou na sala e ele disse, olha... Você vai... Eu vou te trazer pro treino pra gente fazer a parte tática. Você não vai começar jogando. Tá? Então eu já sabia que não ia começar. Falei, Fernando, você é o treinador. Tá tudo bem. Mas o treinador sempre avisa quando você não vai jogar, né? Ou o VP, às vezes, não avisava. Você ia saber na hora. Teve dia que a gente ficou sabendo duas horas antes do jogo que ia jogar. Cara, aí você nem prepara mentalmente pra aquilo. Teve uma época que a gente sabia na última reunião. Então o jogador precisa saber, né? Com certeza. Até você... Tipo, você não vai entrar jogando, mas... Você já sabe que você tá no jogo. Você tá no jogo. Você tá no jogo. Preparação é igual. É igual, né? Então esse lado humano de dizer assim... Ele não vai conseguir agradar todo mundo. É. Pô, jogam 11 só. Nós temos 32 jogadores. 35, eu acho. Como é que ele escala 11? Então é difícil pro treinador, né? Exato. E aí ele disse, olha... Eu te vejo aqui e tal. E muitos jogos... Teve jogos que eu comecei jogando. Teve outros jogos que eu não iniciei. E agora eu tenho jogado mais. Mas ele te dá essa liberdade. É assustador assim o que você tá jogando assim. Você coloca quantos por cento nas costas desse papo que você teve com o Lázaro e essa mudança aí. Porque o Renato... Cara, já deve te falar isso. O Renato tá jogando mais por sua causa, né? A tua mudança ajudou pra caramba também o Renato, né? Sim. O Renato é gênio. É? O Renato é caro. Não, o Renato, cara. Ele tá num outro... Ele tá num outro nível. É incrível, cara. Ele tá num outro nível. É gostoso de ver ele jogando, né, cara? Ele tá num outro nível. E... E o teu futebol tá ajudando ele a outra... Potencializa. É. Por quê? Porque a gente procura tá perto. Vocês têm essa conversa? Têm. Durante o jogo mesmo, às vezes o Renato até falava. Não, a gente tem que jogar junto. Tem que jogar próximo. A gente tem que jogar junto. Porque a gente consegue se entender. Ele é um jogador muito inteligente. É. E eu tenho por característica também de me aproximar dele. De dar passe. De tá próximo. De fazer um, dois. Então acabo potencializando ele nesse sentido, né? E aí eu comecei a jogar. Aí comecei a desenvolver. Tô num bom momento. E aí você falou, qual foi a mudança? A mudança é você sentir parte do processo. Você ter a confiança do treinando. Faz diferença mesmo? Ah, total. Por que que faz diferença ter a confiança do técnico? Porque muita gente tem que falar, ah, se o técnico confia ou não, você vai lá e faz seu trabalho. Por que que faz diferença? Porque faz diferença. Porque assim, se você jogar mal, você sabe que o treinando tá contigo. Se você jogar bem, ele continua contigo igual. Então ele não é baseado por um dia bom ou um dia ruim. Ele te conhece e ele conta com você. Ele não joga pra galera, né? Hoje você não vai jogar, mas você é importante pro time. Então quando você se sente e tem esse pertencimento, faz toda a diferença. E é isso que nós estamos criando. Nós temos hoje uma base. Não tem como, porque o time tem que ser repetido. Isso é importante. Tem uma base. É o que se criticava muito o VP no começo, né? Qual é a base? Quando a gente não sabia. É, não sabia. Isso é importante. Então nós temos uma base. Mas a gente tem muita qualidade, né? Muitos jogadores de fora que podem estar jogando. E aí depois sempre é a escolha do treinador. Então é importante isso. Você fala assim, ó. Quando você juntar isso, a equipe toda fala assim. Cara, ele confia em nós. Mesmo que eu esteja no banco. Eu sei que ele conta comigo. A visão é outra. E como ele teve papo com você, imagino que ele teve com outros jogadores individualmente também. E te falaram assim. Não, ninguém... Isso aí a conversa foi com o privado. Cada um dentro de uma área. Mas você sente que individualmente também as pessoas estão mais satisfeitas de como estão jogando, né? Então, o time... O roster está voando. O time está leve, né? Está leve. Você vê se o time está leve em termos de desempenho. Vai jogar mal, vai. Vai perder também. Vai perder. Não estamos aqui. Não, vai. Porque faz parte do jogo. Mas você vê que o ambiente está bom. O time está leve. O pessoal está contente. Então quando você está feliz, a performance automática melhora, né? É isso que você falou assim. Se tiver que entrar no segundo tempo, eu entro. Se for, tipo, quer deixar mais defensivo, mas mudar o esquema de tático. Para você, é isso mesmo, cara? É o time e, tipo, você vem do Urubanco e você fala, não, cara, para esse jogo foi melhor mesmo. Você consegue ter essa... Eu consigo. Eu consigo ter essa leitura. É? É. Eu faço parte de uma equipe, né? Assim, quando você tem... Porque jogador quer jogar também, né? Todo mundo quer jogar. Mas o treinador tem que escolher o 11. Exato. Aí, às vezes, você não é escolhido. Você vai ficar de bico, vai ficar de birra, vai ficar falando mal do treinador. Vai criar um clima ruim. Por quê? Se você não está jogando, talvez você... Tem outro que está jogando. Tem outro que está jogando. Você tem que respeitar o teu companheiro. Né? Senão fica muito fácil, né? Você fica muito eu, eu, eu. Como você está num esporte coletivo, quando você não joga, você tem que apoiar quem está jogando. E está tudo bem. Cara, mas você pode até levantar os números dele. São impressionantes os números, né? Eu estava vendo... Eu mandei para você ontem que ele foi líder de estatísticas defensivas no último jogo do Corinthians. Exato. Passei a ser caça-crack que eu falei. Exterminador de crack, né? E tudo bem para você, cara? É um jogo que te cansa mais ou é de boa? Como que é? Não, cansa igual. Cansa igual. No meio, corre-se muito. Corre-se muito. Claro, porque você está indo na onda e volta, né? É, corre-se muito. O que eu entendi é que nesse sistema que a gente está jogando, para que eu possa jogar, eu tenho que dar uma recuada para ajudar defensivamente. E ao mesmo tempo, essa recuada me potencializa com bola. Porque quando eu desço lá para trás, eu pego mais na bola e eu começo a construir. E aí essa construção acaba com uma saída melhor, mais clara para o jogo. Você toca mais uma bola... Aí depois eu vou ganhando campo, vou ganhando campo e sempre participando. Então eu vou ganhando campo. Depois, quando eu chego no ataque, não tenho chegado muitas vezes, mas eu chego com mais eficiência, mais na hora certa. É meio surpresa. E aí defensivamente eu sei que eu tenho que ajudar um pouquinho mais. E aí a gente está fazendo o que a gente pode, né? Está feliz então? Estou muito feliz, cara. A gente como torcedor, né? Ô, Modíbalo, não poderia estar melhor, né? Feliz para caralho. Pô, olha a boca, cara. A gente tem até um monte de gente assistindo. Sua mãe está assistindo esse negócio. Fala para caralho aqui. Desculpa, desculpa. Fala então para... Caramba. Isso, muito bem. A beça. A beça, né? A beça. Feliz a beça. E o lance de palavrão lá, cara? Como que é? No jogo deve ser um xingamento, porque eu não pego às vezes o negócio. Ninguém fala, por favor, passa a bola para mim. Eu estava em posição muito melhor do que você. Vai tomar no cu hoje. Tem esse negócio? Não, até que não. Vocês não se xingam? Vocês não se xingam? Não, se xingam para caramba. Aquele xingamento respeitoso de amigo. É, um respeitoso, respeitoso. É até mais no treino, eu acho, do que no jogo. É mesmo? Porque no jogo não dá nem para ouvir, né? E também tem que fazer assim, senão a câmera hoje em dia pega, né? Vocês têm que tomar cuidado. Quem é que xinga mais lá no treino? Cara, sem carrinho, então. Fire já está ganhando em dois esquisitos, né? Não. Não tem um mais? Ah, tem alguns. Eu não quero expor os caras. Mas o Carlos Miguel é um que fala bastante falar. Ele também fala. O Carlos Miguel gosta de... E o Carlos Miguel não dá para bater de frente também, né? Você sempre falando assim, né? O Carlos Miguel gosta. Pô, que legal, cara. Manda aí, manda aí. O que o pessoal está falando aí, o Mandíbulas? O Thiago Almeida fez uma pergunta aqui para a gente, mas é relacionado exatamente ao que a gente já falou do Silvinho, da saída do Silvinho. Então, acho que a gente acabou de falar. A gente já falou, então não compensa voltar. O Douglas Castro mandou também um superchat aqui para a gente, falando boa noite. Sou de Rondon, no Paraná. Fui pela primeira vez assistir o Timão na Arena no último jogo. Experiência incrível e inexplicável. Parabéns ao Juliano pela beleza, ele falou. É isso, cara. Obrigado, cara. Sêmbro sexual. Aí depois, e pelo ótimo futebol no Corinthians. Primeiro beleza, você vê. Risadinha, pausa dramática e depois ele... Sou bem casado, hein? Ó. Obrigado. Eu queria perguntar, a gente acabou falando um pouco da temporada passada, mas o Juliano mesmo não entrando tanto. Jogou todos os jogos, mas a maioria começando... Estava no ano passado, né? É, começando no banco, ele ainda foi artilheiro da Copa do Brasil. Foi praticamente o talismã do Corinthians que entrava e fazia gol. E na final fez o gol, levou, deu calor para o jogo. O Corinthians perdeu nos penas, foi uma das derrotas mais doídas. Cara, como que foi esse teu posicionamento, que era diferente desse ano? Como foi ser artilheiro do Corinthians? E esse jogo aí que a gente acreditou tanto, né? Jogou melhor, inclusive. Foi bem melhor. No segundo tempo. É. Deus tem algo comigo nessa questão, assim, de improvável. Porque, voltando atrás, você pega 2010, eu não era titular, fiz gols importantes, fui melhor da Libertadores. Aí a gente volta para cá, no Corinthians, Copa do Brasil, eu não era titular, faço gols importantes e chega para uma final. Eu tinha quatro gols, tinha quatro gols, eu precisava de mais um. E tem uma história doida disso, porque eu vi o gol. Eu vou num podcast do Cleito Pinheiro, que foi do ano passado. E em off, eu estava falando com ele, ele disse assim, eu vi, eu vou fazer dois gols nessa final. Eu sabia que ia fazer dois gols na final, como eu vi. Ele falou, como assim você viu? Eu falei, cara, não sei. Eu vi dois gols. Ele falou, se você fizer dois gols, nós somos campeões. Eu falei, eu vi. E aí chega no jogo, eu entro lá no segundo tempo, o time estava pressionando, pressionando, eu faço o gol. A gente vai para os pênaltis. Então, animicamente, você fala assim, vai dar, vai dar. Aí você começa os pênaltis, você começa ganhando. O Ká se defende. Aí você começa a marcar. Eu fui o segundo, bati e fiz o gol. Falei, olha os dois gols que eu vi. Exato. Aconteceu. Aí foi, vai, 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 vai dar. E aí no final, não dá. Isso deve ser muito difícil, cara. Foi a segunda vez que eu cheguei quase na Copa do Brasil. Teve em 2010, ou foi em 2009, eu perdi uma Copa do Brasil para o Corinthians, jogando no Inter. Foi 2x0? Foi 3x2 lá e 2x0 aqui. Mas era... 2x0 lá em... Não, 2x0 foi no Paquembu, contra o que nós perdemos. No caso, quando eu estava no Inter. Foi 2x0. Foi lá... Lá no Beira Rio foi 3x2 Corinthians. Que teve até uma briga do D'Alessandro, que ele chega aqui depois com o Willian. Sei, sei. Então essa foi a primeira final e aí a segunda foi essa do ano. E eu falei, cara, não é possível. Chegamos tão perto. Jogamos melhor no segundo tempo e as coisas não aconteceram. E aí eu tentando não encontrar a resposta. Por quê, né? Assim, não era para ser. Claramente não era para ser. Deus não... E era muito improvável também. O Corinthians estava... Ninguém acreditava no Corinthians naquela final. Ele jogou muito mais do que estava jogando. Nós começamos o jogo com o sistema errado. Nós começamos com 5, linha de 5. É verdade. No primeiro tempo. Nós fizemos um jogão no primeiro jogo, de igual para igual. Fomos para lá. Estava lá naquele jogo, é. Fomos para lá para defender. Mas o nosso time é de jogar. Está tudo bem. Estratégia e tal. Depois, no segundo tempo, nós mudamos. Quando nós mudamos, nós dominamos o jogo. Claro. A Roger Guedes tem uma chance clara que ele perde. Putz, aquele carrinho. A gente empata, vai para a pênalti e não acontece. Mas ali foi Deus me honrando individualmente. Como... Por alguma razão... Você tem uma conversa com Deus nessas horas? Mas por que Deus? O que aconteceu? Ah, eu tenho e pergunto. O que eu entendi? A unidade no esporte... Não no esporte, na vida, né? Mas no esporte também ela é muito importante. Porque você pegou um Flamengo que já vinha de alguns títulos e chegou o Dorival. Ele uniu. Então, você fala assim, ah, os caras mereciam mais? Eu falei, não sei. Se fosse por merecimento, a gente merecia. Com certeza. Pelo ano que nós tivemos, pelo grupo que a gente fez. Agora, você vê que não tinha unidade. Entende? É. Então, às vezes, quando você não tem unidade, as coisas não saem também do jeito que você... É. E se ganha aquilo... Olha que engraçado que são as coisas que a gente... É duro, mas tem que ver pelo lado bom mesmo. Se ganha aquela Copa do Brasil, provavelmente o VP não sai. E aí é continuar... Mas a sogra estava doente, pô. A sogra ficou doente porque perdeu a final da Copa do Brasil. Antes não tinha falado a sogra não, cara. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Mas é isso, cara. A gente não saberia como seria esse ano. Ia começar talvez tudo errado e a gente não estaria tendo esse... É. Você nunca sabe se é bom ou se é ruim. É. Até tem... Lembra que eu falei do Pac-Pac? É. O Pac-Pac contou uma história uma vez pra mim que eu estava no Inter. E ele dizia assim, havia dois caras na fazenda, tá? E aí dois fazendeiros. Aí chega um cavalo de um fazendeiro e foge. E aí o vizinho chega assim pra ele e diz, nossa... Que mala suerte que tinha, né? Falta de... Que azarado que você é, teu cavalo foi embora. Aí o cavalo volta no... Ele falou assim, ah, você nunca sabe, né? Se é bom ou se é ruim. O cavalo vai embora e o cavalo volta no outro dia com dois cavalos. Aí volta com dois cavalos, chega o vizinho e fala, nossa, que sorte que você tem, né? Você não tinha, agora você tem dois cavalos. Ele falou, você nunca sabe se é bom ou se é ruim. No outro dia o filho vai andar de cavalo. Aí o filho vai e cai. Se machuca, quebra o braço. Aí chega o cara e falou assim... O vizinho, nossa, que mala suerte... Que azar que você tem. O cavalo que veio de fora quebrou o braço do seu filho. Ele disse, você nunca sabe se é bom ou se é ruim. Aí no dia seguinte o filho tinha que se alistar pro exército. E foi dispensado. O menino vai pra lá e foi dispensado do exército. Volto pra casa e o vizinho fala, nossa, que sorte que tem seu filho, né? Qual é a morada da história? Você nunca sabe se é bom ou se é ruim. Só com o distanciamento daquele fato que você consegue mais ou menos saber, né, cara? Mas faz todo sentido mesmo. Faz. Mas a pergunta era isso? O que você tinha perguntado? Não, era realmente pra falar da final. E o Juliano ter sido eleito o artilheiro. Foi eleito, não é? Foi o artilheiro da competição, né? Mesmo não começando jogando todo jogo. É um feito muito difícil no futebol brasileiro. Exato. É, muito difícil. Você separou umas fotos aí? Coloca as fotos enquanto a gente vai colocando. Ele vai falando das épocas. Fala aí, Mandir Bás. O Ariovaldo Júnior mandou uma pergunta aqui. Ele falou... Ele chamou você de Gililambo. Aí ele falou... Gil? O quê? Gililirambo. Gililirambo? É, eu achei... Ah, Gililirambo. Ah, Gililirambo. Ah, boa, 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 boa. Ele falou, ó, obrigado por tudo. É notável o quão fenomenal você é dentro e fora de campo. Obrigado pelo esforço e pelo carinho conosco. Sou teu fã. Ele fez um apelo aqui pra renovar com o Corinthians, né? Que seu contrato acabou no final da temporada. Acabou no final do ano. Mas vou fazer também esse apelo. Não depende só dele, né? Tem que... Acelera aí, diretoria. E ele pergunta... Como você se sente em jogar no maior clube do Brasil? Olha que legal. Só emendando uma pergunta legal que fizeram aqui no chat também. Eu até perdi aqui quem que fez. Mas o Corinthians é favorito dentro de casa contra qualquer clube do Brasil? Contra qualquer clube. Primeiro, começo pela segunda pergunta. Qualquer clube. Nós temos um jogador a mais quando a gente joga em casa. Total. Total, cara. É muito diferente. Nós somos muito fórdia dentro de casa. E a outra que ele disse do... Como você se sente em jogar no maior do Brasil? Ah, eu realizei um sonho de criança, né? Então não é só o futebol. Como tem... Você passou um filme na tua cabeça, né? De quando você tava lá. É que naquela época eu não tinha câmera, máquina fotográfica. Mas eu tinha uma camisa do Corinthians que eu ganhei. Que era falsificada, claro. Claro. Toda desbotada. É, aquela... Toda desbotada que eu não tirava de jeito nenhum. Era aquela da Calunga? Que época que era? Não, era antes disso. Antes disso, né? Não sei quem era, mas era antes disso. Desbotava a camisa. Eu não tirava ela por nada. Minha mãe ficava cega comigo. Tira essa camisa, tá encardida. Não tiro nada. E uma pena não ter uma foto disso, sabe? Então é a realização de um sonho. Não tem uma foto, não tem um registro, cara. Com a camisa, não tem. Da época que era foto de revelar, né? Não tinha câmera digital, né? Não tinha nada, nada, nada. A TV era preta e branca, né? É. A preta e branca. E tinha algumas pessoas que colocavam uma tela na frente pra ficar colorida, uma tela azul, né? Lembra? Um celofane, sei lá. Era uma paquela. Sei lá o que era aquilo lá, né? Na minha avó era preta e branca com aquela antena que alguém às vezes tinha que ficar segurando com o bombrilho. Com o bombrilho, exatamente. Olha aqui, ó. Vamos vendo as fotos aí. Essa foi no Fenerbahçe. Essa é no Inter. Nossa, que coisinha feia, né? Olha, cara, como é diferente, cara. Ah, jogando, né? Você tá fazendo sempre careta. É. Mas olha, eu era magrinho também. Total. Não que eu não seja agora, né? Não, era bem mais magro. Aí eu tava mais forte. Saí de Nipro, da Ucrânia. O primeiro ano que eu joguei na Ucrânia, eu apanhei muito fisicamente. É? No inverno. E eu não... Era um futebol mais físico, né? De muito contato. Eu não parava em pé. Aí o segundo ano eu fui treinar. Aí eu contratei um personal e treinava todo dia. Aí eu virei um animal. Além do treino no Corinthians, você ainda tem o lance do personal? Tem 12 anos que eu faço isso. É? É, o que me dá... A minha consistência vem por isso. É, eu por isso. Caramba, cara. Eu vivo... É isso. Fora do clube, você ainda tá treinando? Treino. Que tipo de treino é? É um treino diferente do que... Não, nunca é exatamente o que você faz lá. É sempre complementar. Tipo o quê? Prevenção de lesão. Às vezes, pra você prevenir. Posterior. É um músculo que a gente vive forçando, né? Então tem muita lesão de posterior durante o ano. São muitos jogos. Então eu tenho que... O que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que soltar a musculatura. Então eu vou fazer exercícios de mobilidade. Eu vou fazer outros isométricos. Outros tipos de exercícios que vão me resguardar. Lá você força? Lá eu força, aqui eu complemento. Entendi. Sempre foi assim. Então é casado com o treino do clube. Isso. O que mais? Tem mais? Essa é de Zenit. Foto legal. O Vilela, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Que às vezes tem jogador que não aparece... Não dá tanta entrevista, assim. Então a gente acaba tendo algumas curiosidades. Pelo menos da visão de futebol. E eu queria perguntar pro Juliano qual que é a maior referência dele no futebol. Qual que era o ídolo dele que ele queria... Ah, eu gostava muito do Ricardinho. É mesmo? O Ricardinho jogou muito, né? Jogou muito. Porque ele era um cara sensato. Nas entrevistas. Você via que ele era um jogador cerebral dentro de campo. Eu me via com características parecidas. Porque ele não era um jogador rápido. Mas ele pensava antes da bola chegar. E eu conheci... O irmão dele, o Rodrigo, foi meu treinador na base do Paraná. Ah, é? É. E o Rodrigo... Dizem, né? Que o Rodrigo era pra ser jogador de futebol. E ele era melhor que o Ricardinho. Porra. E aí quando ele tava na base, nos juniores. Ele tomou uma entrada nas costas que nunca mais pôde jogar. Não recuperou. Não recuperou. E aí o Ricardinho vira jogador e ele não. E ele foi meu treinador. Então o Zé Luiz, o pai do Ricardinho, também me ajudou durante uma época. Então tem ele como referência. Então o Ricardinho, né? Aquele gol contra o Santos, hein? Finalzinho do Paulistão, né? Semi-final do Paulistão. Que mais? Eu tenho aqui uma pergunta do Tite também. Conseguimos, Tite? Conseguiu? Conseguimos. Opa, solta aí. Solta aqui. Abraço, meu amigo Vilela. Abraço ao meu jogador, meu atleta, Juliano. Primeiro, agradecer pelo convite. E segundo, eu queria perguntar ao Juliano, que já viveu tantas situações na carreira, como fazer um gol em Libertadores, em final de Libertadores, não só um gol em Libertadores, fez gol que salvou o Inter de se eliminar Libertadores, viveu o que é jogar pelo Grêmio e agora está jogando no Clube do Coração, que é o Corinthians. A pergunta que eu quero fazer, Juliano, é... Cara, qual foi o maior desafio da tua carreira até o momento? Qual foi a situação que você falou, cara, agora esse vai ser o meu desafio, vai ser o desafio da minha vida. Um abraço a ti. É muito engraçado esse final. Um abraço a ti. Aqui, foi do VP de novo aqui. Cara, ele é muito engraçado, esse cara é muito igual, né? É igual, cara. Vamos falar agora, né? Tem um vídeo aí do Gabriel, depois a gente mostra o cara que fez as vozes, o Gabriel já participou com a gente durante a Copa, aí depois a gente coloca o videozinho dele. Vocês têm ele imitando o Lázaro ou não? Cara, eu fiquei sabendo que ele imitou o Lázaro depois, cara. É parecido? Igual. É mesmo? É igual, igual. Eu estava na ESPN lá outro dia, ele imitou igual. Falei, cara... Ele é muito bom, Gabriel. Ele é muito bom. Bom, o que eu tenho de desafio, o meu maior desafio... O maior desafio do atleta é a constância. O maior desafio. É, porque é muito alta e baixa, né? E nós vamos oscilar. Não tem como você não oscilar. O que oscila, né? Às vezes o jogador não desaprende a jogar futebol, mas por que às vezes pega uma fase de um, dois meses assim e depois volta? O que é? Bom, a vida é assim, né? Imagina se você tem uma vida toda... Plana, né? Sempre jogando no meio. Não tem como mudar. E até eu uso um exemplo, tem uma história também. Eu gosto de contar a história disso, né? Assim... A pessoa que está lá enferma, que ela está lá na UTI, no monitor dela, o monitor ele está assim, pip, 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 tá assim. Então ela está com respiração fraca, ela está viva. Quando ela morre, é uma linha reta, pip. O que isso quer dizer? Que esses altos e baixos da vida te mantêm vivo. Ou seja, no futebol e na nossa vida, em qualquer área, tem a mesma coisa. Tem oscilação. É difícil você se manter o ano todo jogando bem. Por quê? Porque você está cansado fisicamente ou mentalmente, tem alguma coisa. Você tem algum problema familiar, algo... E se você está muito bem, os adversários ficam sabendo e marcam mais. Tem, tem tudo. Então é difícil. É difícil você manter... Então o maior desafio é você manter constância. Eu acho que é isso no futebol. Esse é o desafio. E como se faz isso? Ah, esse é trabalho, né? Só trabalho. É trabalho. O trabalho físico, ele é importante. Mas o trabalho mental, eu acho que ele é primordial. E a sorte, cara? Quanto de sorte um jogador tem que ter? Ou você não acredita na sorte? Acredito que a sorte mais é a preparação sua, né? Com a ocasião, assim... Aquela bola que você falou que bateu no morrinho e ela ia quase sair. Eu não acho que é sorte. Aqui não é sorte. Eu vejo a mão de Deus. É mesmo? Eu vejo. É a mãozinha dele fazendo... Deixa eu dar um toquinho aqui. Eu vejo. Ah, essa mão de Deus podia ajudar na final. Se a gente chegar na final, não chegar na final não. Eu acredito. É a mão. Eu acredito. É aquilo que tinha que ser, vai ser. Claro que você tem que sempre fazer a sua parte, né? É. Não adianta jogar só na mão de Deus, né? Uma pessoa só com sorte. Quando acaba a sorte, o que permanece? É o trabalho. Né? É. No futebol, o futebol não tem justiça. Futebol é um esporte e não tem justiça. Claro. Você pode jogar super bem e acabar perdendo. Não, claro. E jogar super mal, às vezes ganhar. E não tem, tem isso. Na Copa do Mundo, o Brasil perdeu... O cross deu um chute e quatro minutos definiram. Então, é difícil, né? Então, eu não acredito muito na sorte, não. Mas a tua preparação e Deus fala assim, ó, hoje eu achei graça. O Ituano é domingo? É domingo. Já definiram? Domingo. Domingo às quatro. É um jogo só? É um jogo só, em casa. E aí? Ah, nós vamos... Vamos passar em cima. Vamos passar, com todo respeito, assim. Com todo respeito, mas tem que passar por cima, né? Fala. Vou fazer uma perguntinha ali de dentro, que o Juliano tem informação aí que a gente não tem. E o joelho do Renato? É. Não, acho que ele tá bem. Tá bem? Que assustou. Ele saiu do jogo por precaução, ele sentiu um estalo no joelho, depois ele fez alguns testes lá dentro do vestiário mesmo. Não tem nada, tá tudo certo. Foi mais uma sensação que ele teve. Deve estar tratando já. Entendi. Eu acredito que ele tá 100%. Então, força máxima. Força máxima. E aí a possibilidade, São Paulo, né? Vem de São Paulo. Não, não. Porque aí é o primeiro. Como que é a chave? Vocês já estudaram o chaveamento possível? Eu acho que daí depois ou é São Paulo ou Água Santa, se não me engano. A gente fazia Água Santa na semifinal do Paulista. É. Eu torcer pra isso, né? Água Santa desde? Desde criança. Desde criança, aí. O importante é nós fazermos a nossa parte, né? Não adianta nada fazer a torcida. Mas é. Porque quando você joga com uma equipe que ela não é tão tradicional, que não é um clássico, a responsabilidade toda é sua. É, e a tensão é maior, né? Obrigação é sua. Imagina. Então, você tem que estar muito concentrado pra você fazer valer esse favoritismo, né? Agora nós temos uma vantagem de jogar dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. E agora, pode ter certeza, é um jogo super difícil, super difícil, não tenho dúvida. Você coloca o Corinthians hoje no Brasil como já está entre os principais, ainda está em preparação? Nós estamos em preparação, né? Nós temos aí, que dia é hoje? Dia 6. Nós temos quase dois meses só de temporada. É verdade. Então, nós temos um início, é muito início. E nós já tivemos aqui, acho que uns 12 jogos, talvez. Como já tivemos muitos jogos em pouco tempo, né? Exato. Então, nós estamos crescendo. Dá pra ver que a equipe está se encaixando, está crescendo. Agora, vamos com calma. Vamos ver. É. Vamos ver. Ô, Mandíbula, desejo de coração, claro que não é. A gente não sabe o resultado, mas quanto você acha que vai ser contra o Ituano? Ah, 3x0. 3x0? 3x0, porque faz muita diferença jogar na arena mesmo. O Ituano está, é um, é um, na verdade o Ituano estava, era, se classificou na última rodada, né? Então, parece, parece ser aquela coisa, fala, pô, mas esses times do interior dão muito trabalho. Mas na Arena Corinthians é a história. Mas é muito estranho esse regulamento, né? Porque, ao mesmo tempo que é bom você ter times que não pontuam muito na sua chave, os outros times estão pontuando porque estão jogando com o time da sua chave. O time na mesma rodada, ele pode estar sendo rebaixado e classificado, porque não faz sentido se ele estiver mal, mas estiver perto ali para classificar no grupo. É, é muito louco esse calendário. Manda aí, Mandíbula. Ó, o Gabriel mandou também um áudio aí para você, imitando o Lázaro. Tá aqui? Você mandou para mim? É. A Fabi mandou para você. Tá bom. Mas eu vou passar o arroba dele aqui também, porque o Gabriel é sensacional, trabalha lá no meu timão, é arroba segue o Gabriel. Tá bom, arroba segue o Gabriel. Ele já esteve com a gente e estamos marcando para ele vir aqui pessoalmente, um episódio especial. Ele é muito bom. Ele é bom. Aqui é o Lázaro? É. Cara, eu não ouviu. Cuidado. Não tem nada... A Fabi ouviu, né? Tá bom. Fala, Vilela. Fala, pessoal. Um abraço a todos. É, queria agradecer ao Juliano, na verdade, não nem fazer pergunta. É, falar para ele o seguinte, que vem me ajudando demais, tanto na questão do meio de campo, quanto com os meninos, sempre conversando. Acabei de ver que ele falou sobre a nossa conversa, sobre as quatro posições. Dizer para ele, ó, toma cuidado, não atrasa, que amanhã tem treino, tá bom? Cara, igual. É igual, cara. É igual. Mano, eu imaginei... Você vê as coletivas igualzinho, cara. Que facilidade que o cara tem, né? Ele é um fenômeno. Tem que chamar um dia para ir lá na preleção, né? De fazer uma graça. Cara, ia ser legal, hein? Pô, já pensou? E fala, fala. Mandi, você ia falar alguma coisa? Não, não, eu tinha um superchat aqui também. Tá bom. Pode ler? Pode, pode. O Caio fez uma pergunta interessante, que a gente está falando que o Corinthians está com um grupo fechado, está com um grupo muito bom. Dá para sentir isso, né? E que dá para brigar esse ano. Só que aí o Caio deu uma cutucada, né? E ele falou que o VP falou que foi para o Flamengo porque tinha muita chance de título lá. E aí ele perguntou se isso deixa subentendido que o elenco do Corinthians não tinha chance esse ano e como vocês recebem esse tipo de declaração agora que está pagada. Estamos para brigar para o título ou para ficar só na zona do... Eu acredito na nossa equipe. Eu disse na ESPN... Dois títulos você falou, né? Dois títulos. Você acredita em dois títulos? Eu acredito em dois títulos. Amém. Agora, é difícil, claro. Claro que é. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. É muita qualidade, né? O campeonato brasileiro, cara, é muito forte. Talvez a gente precise aí de posições pontuais, características específicas de algum outro, que eu acho que deve vir. Também acho que vem alguma coisa. Mas nosso time é forte, cara. Eu acredito. Eu acredito no nosso time mesmo. Nosso ambiente é bom. Isso é bom. Isso é bom saber, né, o Mandirão. Titulozinho, né, cara? Não, precisa. Não, vai vir. Esse ano... Quando eu passo a virada do ano com a camisa do Corinthians, é batata. É mesmo? Opa, com certeza. Não interessa o Juliano jogar bem ou mal, você acha que o universo, Deus, está olhando para a tua camisa e falando, agora ganha, porque o... E eu vou te falar, de 2011 para 2012, eu estava com a camisa do Corinthians, a hora que virou o ano, me deu um arrepio, um frio na espinha, eu falei, cara, esse ano o Corinthians vai ganhar alguma coisa. Não era dor de barriga porque você comeu demais, cara? Não era. Mas ganhou a Libertadores Mundial, cara. E essa virada de ano? E essa virada de ano, cara, eu fiz muito cocô. Talvez. E estava com a camisa do Corinthians. Então, Juliano, rapaz. Esse ano vem mais, é brasileiro, Libertadores e Mundial, cara. Amém. Amém. Pô, Juliano, obrigado demais pelo papo, cara. Não é quatro linhas que ele falou, né? Era quatro o quê? O que ele falou, quatro linhas? Acho que foi a zoeira com o... Não sei, então, mas não era quatro linhas, era quatro... Quatro planos. Quatro planos. Não vai falar melhor. Não, não dá, cara. Não dá. Eu vou tentar puxar de outro jogador quando vier. Quatro planos, lembra aí, anota quatro planos. Chama o Balbuena. Balbuena, ele vai... Nossa, o Balbuena entrega os quatro planos. Vamos falar de quatro planos. Quatro planos. O Balbuena imita ele. Ah, mas não respondeu, né? Ele falou do VP, né? Que falou que foi para o Flamengo para brigar por títulos. A gente viu os títulos que ele brigou e perdeu. E a gente tem chance de aqui... Brigou muito, né? Brigou bastante. Mas, cara, você acha que... Imagina a cena, cara. VP na arena pelo Flamengo. A torcida recebendo ele com carinho, cara. Vai ser assim. Vai ser assim, né? Não tenho dúvida. Imagina, velho. Eu acho que ele está fazendo tudo para não acontecer esse cenário. Está dando para ver, né? É, se até semana que vem cair na Taça Guanabara lá... Esquece, esquece, esquece. Mas, Juliano, obrigado demais pelo papo. E a gente sempre termina aqui fazendo três perguntas. Contigo não vai ser diferente. A primeira é a seguinte. A gente falou da... Cara, a tua história de vida, tua carreira no futebol é uma coisa absurda. Tem muita gente que está assistindo esse programa aqui que não tinha noção disso. Então, eu acho muito legal. Para os jovens que querem jogar futebol ou não, mas que precisam dessa mentalidade, né? Dessa superação que você falou em muitos momentos. Muito obrigado por dividir tua vida aqui com a gente. Mas a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua vida, olhando para trás? Se você pode pontuar algum momento que você pensou Caramba, cara. O que eu vou fazer da minha vida agora? O momento mais difícil eu lembro da minha família. Lembro dos meus irmãos. Lembro das dificuldades que a gente tinha. Da tua infância. A minha infância, da falta de alimento, né? Eu acho que isso é um... Passar fome na vida é muito duro, né? Isso é muito duro. Consiga imaginar isso. Então, imagina uma casa cheia de crianças. Imagina o desespero da minha mãe que via todo mundo chorando, gritando e não podia fazer nada. Precisava de um... Pedir um trigo, um quilo de trigo e água para poder fazer os bolinhos para nós, né? Então... Esse foi um momento muito forte para mim. Na minha infância, que eu lembro, assim. Um momento de falta de alimento. Acho que essa foi... E por outro lado, saber que... Cara, mesmo com falta de alimento, a minha família estava lá. A gente estava lá. Se matava. Um matava o outro, mas estava lá junto. Brigava, mas estava lá junto. E até hoje. Até hoje. É, família é família, cara. Dificuldade. Eu acho que quem tem hoje... Está afastado do pai, da mãe, né? Brigou com o irmão, cara. Eu acho que tem que relevar e... E pedir perdão. Pedir desculpa. Falar eu te amo. As pessoas, às vezes, não percebem que pode ser a última vez que você está vendo teu pai, tua mãe, né? É, isso é muito forte, cara. Não é? Isso é muito forte. Assim, se as pessoas tivessem noção do tempo, né? É, do passar. Que o negócio passa rápido. Você vendo suas fotos aí, cara? É ontem, né? É muito rápido, cara. Passa muito rápido. O tempo não volta, né? É. A segunda pergunta tem a ver com isso, cara. A gente vai morrer um dia. Espero que demore muito tempo. Que você conquiste muitos títulos. Tenha muita felicidade na tua vida. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. Para quem voltar daqui 293 anos no futuro, que estiver vendo esse vídeo e quiser saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitaf. Fala para o pessoal. Cara, isso também é muito profundo. É. Essa pergunta é muito profunda. A pessoa, quando ela está... Primeiro que nós não sabemos quando nós vamos morrer. Tem como. Porque se o ser humano soubesse quando ele morreria, ele agiria completamente diferente. Não é? Com certeza. Ah, você vai morrer amanhã. O que eu faço hoje? Vou ligar para todo mundo. Vou estar com as pessoas que eu gosto. E isso é algo que para mim, na minha cabeça, é difícil assim. Cara, tem muita gente que não libera perdão. Então, se você morresse hoje, o que você faria? Tem muita gente correndo atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de fama, atrás de ser bem resolvido em todas as áreas da vida. Mas imagina que é o seu último dia de vida. Aqui na Terra. O que você faria? Com quem você estaria? Será que você ia querer ir trabalhar? Será que era o dinheiro que você ia procurar? Ou será que é um familiar, é uma esposa, são os filhos, são a família que você ia querer estar contigo? Tanto é que se você for em um hospital e perguntar para uma pessoa que está quase prestes a morrer, ela não vai querer nenhum bem material. Ah, eu queria ter mais dinheiro. Eu queria ter... Não, ninguém pode. Sabe o que ela queria ter? Mais tempo. É. É o tempo. Então, o que eu deixo como mensagem é aproveita o tempo. E eu falo isso e eu falo para a minha família, que talvez eles assistam a esse programa e eu falo. E você sabe disso porque você perdeu muito tempo de família por causa do teu trabalho, né, cara? Eu falo para a minha família, para as minhas irmãs, eu tenho um tio que ele está na UTI. Ele esteve o ano passado na UTI, eu fui visitá-lo, fui, orei por ele, ele melhorou, ele voltou essa semana para a UTI. E ele tinha um problema com a minha mãe durante muito tempo. E aí eles fizeram as pazes. Eu tenho irmãs que elas vivem em conflito e elas sabem disso. E eu estou tornando o público não para expor, mas para dizer que se hoje fosse o último dia de vocês, como é que vocês morreriam? É. Brigadas? Uma torcendo para o mal da outra? Porque o que fica, na verdade, é aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós somos. Não depende dos outros, depende de nós. Então aproveita, eu falo para elas e eu falo para quem está nos ouvindo. Aproveita o tempo. Nós não sabemos. Uma das coisas que gera remorso nas pessoas é remorso. Arrependimento é dizer assim, poxa, eu tive mais um tempo com essa pessoa e eu não aproveitei. Hoje a pessoa morreu e você carrega aquela pessoa, você carrega um sentimento de culpa porque você poderia ter feito algo e não fez. Então o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, não é o dinheiro, não é a profissão, é o tempo e com as pessoas que nós passamos. Aquelas pessoas que são importantes para nós. Hoje eu sou um cara muito família, eu sempre fui um cara muito família. Eu lembro que a gente tentou marcar sexta-noite e falou, não, sexta-noite está livre. Porque você me mandou a tua agenda no teu programa, sexta-noite é com a minha família, né? Porque eu aprendi isso. Minha família é milagre de Deus. Não era para eu estar com a minha família do jeito que eu estou hoje. Então Deus restaurou a minha família e eu consegui entender a importância de estar junto. de ser o pai que está ali com os filhos ensinando, dando amor, carinho, pegando no colo. Presente. Que a presença de um pai na vida do filho, o gastar tempo com qualidade, isso não tem preço. Então a mensagem aqui é, aproveita o tempo com as pessoas que você ama, dá o seu melhor, entrega a sua vida a Deus. Porque eu acredito que há eternidade. As pessoas pensam que, imagina que vazio que seria você, só isso. Entende? Ah, como é que foi sua vida? Pô, eu nasci pobre, criei, tive dificuldade, fui jogador, realizei profissional, ganhei dinheiro, construí família e no final morri. Como ficar vazio, sabe? Como falta algo. Eu acredito em vida após a morte, eu acredito na eternidade que um dia, essa família que Deus nos emprestou, ele vai nos reunir novamente no céu. Você escolhe a família que você tem? Não. Você escolhe os irmãos que tem? O pai ou a mãe? A gente não escolhe a família, é Deus que nos dá, ele nos empresta. Então qual é o nosso maior objetivo? É a gente cuidar da nossa família, a gente amar a família que Deus nos emprestou, com a esperança de que um dia nós vamos estar reunidos de novo. Com certeza, cara. Com certeza, cara. Que bonito isso. Isso me toca muito, cara, porque eu também tenho aproveitado o máximo o tempo com a minha família. Meu pai está doentinho e tal, então é isso. Toda hora que eu posso, eu estou lá com ele e tudo mais. E é aquilo que eu falei, você que está em casa, aproveita mesmo. A pandemia mostrou muito isso para a gente. Quanta gente próxima morreu e você falou, cara, a gente está combinando de encontrar faz tempo aquele amigo seu da escola e tudo mais. E a terceira pergunta, Juliana, é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento. A imagina que tenha vários, divide um com a gente. Uma dúvida, um questionamento, uma pergunta. Uma pergunta? Poxa, eu ia falar que é com base na segunda também, é realmente sobre a morte. É? É, porque a morte, ela tem, é isso, a dúvida que eu tenho, por que as pessoas, elas não pensam, não vivem como se fosse um último dia? Porque a morte, ela existe e ela é um processo. É a única coisa certa. É a única coisa certa que existe. Então, a minha pergunta sobre a morte é mais para as pessoas refletirem de que, o que eu faria se eu soubesse que morreria amanhã? Tem um lance do propósito também. Porque isso nós não sabemos. Nós não sabemos quando a morte chega. E a morte vai chegar. E aí entra isso do propósito de vida, você saber o que você é como essência, o que você precisa fazer como pessoa. De novo, se você nasceu, cresceu, ganhou dinheiro, foi, está tudo bem. Mas se você não cumpriu o seu propósito, alguma coisa está faltando. O que é propósito? É, quanto você sente que está cumprindo o seu propósito? Quando você começa a impactar outras vidas. Não é só no gol. Não é sobre você, são sobre pessoas. Não é sobre o jogo. É sobre vidas. Isso é propósito. Isso é dizer assim, a minha dor é a cura para a pessoa que está do meu lado. Mas como é que eu vou curar a pessoa do meu lado, se eu nem sei que ela está doente? Ou que eu não tenho coragem de contar a minha dor. Então isso é propósito. Obrigado demais, Juliano. Obrigado, cara. Boa sorte para você, para a tua família, para todo mundo que está assistindo a gente. Mandíbula, é contigo aí, cara. A Oleni. Tem aqui o vídeo do Gabriel. O pessoal está escutando o som? Não, só um minuto que eu vou dar um... Enquanto isso, mandíbula. Vamos ver os finais aí, mandíbula. Está saindo o som? Não, ainda não. Só um minutinho. Esse cara é muito bom. Mas está aí para o pessoal também? Está aí para o pessoal também. Ele é irmão do Fernando? Bom, depois dos vídeos fazendo graça, tem que aparecer... Bom, depois dos vídeos fazendo graça, tem que aparecer o imitador que está falando isso por trás, né? Um abraço, Juliano. Um abraço, Vilela. Um abraço para todo mundo que também está acompanhando. Bom, agradecer aí pelo espaço e falar uma coisa para o Juliano, cara. É uma coisa que é verdade mesmo. O Juliano é um jogador que eu sempre gostei. Desde a época do Inter. Ele passou, acho que pelo Dnipro, volta para o Grêmio. Eu comentava aqui em casa com meus irmãos, que acompanham muito futebol também. Pô, sempre que a gente pensava, pô, um meia fora do Brasil que daria para jogar no Corinthians. Quem seria? Pô, o Juliano está lá na Rússia, no Zenit. Está lá na Turquia, no Fernebach. E agora ele está no Corinthians. E espero que tenha muito e muito sucesso nesse ano de 2023. Grande abraço, Juliano. Um abraço, Vilela. Valeu, Gabi. Pô, legal essa mensagem. Muito legal, você vê? Esse carinho é importante, né? Como isso te motiva, né? E você sente isso, né? Ah, sinto. Todo lugar que eu passo, o carinho do torcedor. Que legal, cara. E eu só quero que esse carinho aumente. E aumente também o quê, Mandíbula? O número de curtidas no vídeo, comentários e inscritos no canal, né, cara? Exato. E Lene e Mandíbula, quem chegou até o final desse vídeo? Eu sei. Não sei se vocês vão pensar a mesma coisa que eu. Quem chegou até o final desse vídeo? O que escreve nos comentários para provar que chegou até os vídeos? Eu sei. Ó, ó, ó. Não, não. Quatro planos. Quatro planos. Exatamente. Escrevam nos comentários quatro planos até alguém vir nos comentários e explicar para a gente o que é quatro planos. Eu vou infernizar ele aqui fora do ar para ele contar para nós, cara. Eu fiquei... Balbuena. Balbuena conta. Balbuena. Então, quando vier o Balbuena, ele vai ter que contar, fechou? Justo. Então escrevam nos comentários quatro planos. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. E tchau. Valeu. Valeu. Tchau.